Música Gostaria de dar um bom dia a toda a comunidade aqui de Santo Antão, dizer que estamos aqui com a reunião da Comissão de Políticas Públicas, que acontece todas as quintas-feiras, às oito horas da manhã, lá na Câmara de Vereadores. E, claro, quando a comunidade pede, a gente faz essa reunião externa também, como está acontecendo hoje aqui em Santo Antão. Hoje a Comissão de Políticas Públicas, a qual eu sou presidente, também conta com a Comissão de Saúde, a qual o presidente é o vereador Maneco, que está representado pela sua assessoria, e também a Comissão de Educação, a qual está representada pela vereadora Tia Damoto, e também o assessor do vereador Dan Clark, que está por aí, e o vereador Divago. O vereador Paulo Ricardo também está por aí, da Educação, e também a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, representado. Está aí, vereador Rúdios? Aqui. Muito bem. Só para vocês, a gente, como é de praxe, a gente é obrigado, a gente precisa começar a nossa reunião aqui com nossas pautas, e logo na sequência, então, essa comissão e as outras comissões, a gente abre para a população aqui, para a comunidade aqui de Santo Antão. Deliberação da Ata nº 02, de 2022, Reunião Ordinária, 26 de 5 de 2022. Vereadores querem discutir a Ata? Se nenhum vereador quer discutir, coloco em votação. Aprovada a Ata do dia 26 de 5 de 2022. Deliberação, ao parecer, do projeto de lei nº 93, 95, barra 2022. Autoria, Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros do município de Santa Maria, sob o regime de fretamento e da outras providências. Relatora, vereadora Roberta Leitão. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas. Bom dia à comunidade de Santo Antão. E aos representantes do Poder Executivo. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar 60 dias para analisar com mais cautela esse projeto, que é bastante complexo, trata do serviço de transporte fretado em Santa Maria. A gente tem alguns pedidos de informação para fazer. Não pretendo usar os 60 dias, mas preciso de um prazo maior para dar o relatório. Peço que o senhor ponha em apreciação da comissão. Muito bem, vereadora Roberta Leitão. Coloco em votação sobre esse prazo com a nossa comissão. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Não, que discordam, se manifeste. Aprovado, então, vereadora Roberta Leitão. Deixa eu por... Deixa eu saudar aqui os meus colegas, então, a vereadora Marina, vereadora... Vereador... Delegado Getúlio, vereadora Roberta Leitão, Alexandre Vargas, vereador Bolinha, vereadora Tia da Moto, aqui tem o vereador Divago, vereador Paulo Ricardo e vereador Rudes. Tem mais algum que eu não vi aí? Que estão presentes aqui na comunidade. Vamos, então, a distribuições de projetos. Item 3, distribuição de projeto de lei. Projeto de lei, subjetivo número 0003, barra 2022, ao projeto de lei número 9374, barra 2022, autoria, vereadores, os vereadores Admar Pozzobon e professor, e professor comunicador Paulo Ricardo, que dispõe sobre o alinhamento de fios e a remoção de fios dispositivos inservíveis dos serviços de telecomunicações e distribuição e de energia elétrica dos locais públicos. Quem é dos vereadores que não estão com o projeto? Não está, Bolinha? Então, é esse aqui? Não está, Bolinha? Não está. Não está. vamos ao item 4 então distribuição de projeto de lei projeto de lei número 9298 barra 2021 autoria poder executivo dispõe sobre a desefetação de bens públicos autoriza o poder executivo alienar bens imóveis do patrimônio público municipal e da outras providências ficando com o vereador Alexandre Vargas vamos ao item 4 aliás item 5 distribuição de projeto de lei projeto de lei número 9412 barra 2021 autoria vereador Manuel Batik denomina de Vinícius Montardo da Rosado o ginásio anexo B do centro de esportivo municipal CDM Miguel serve Vieiro por gentileza Roberta passa para a gente quem está com quem está presente dos secretários aqui nessa reunião de políticas públicas então senhor presidente registrar a presença do secretário Wagner da Rosa de infraestrutura Rodrigo Mena Barreto desenvolvimento rural secretário adjunto de educação Márcio secretário adjunta de saúde Ana Paula o subprefeito da La Posa e o assessor superior do prefeito Léo Cortes seu prefeito Santo Antão senhor Machado obrigado vereadora Roberta feito a distribuição dos projetos a gente então começa a nossa reunião pública aqui com a comunidade de Santo Antão para a gente poder conduzir melhor os nossos trabalhos a gente vai abrir primeiramente para a comunidade falar e vamos estabelecer aí cinco minutos para quem quiser falar da comunidade depois o mesmo para os secretários e o mesmo depois para os vereadores gostaria de chamar o seu Paulo que quer começar aí com as reivindicações também tem como é o nome da a diretora Luciane está lá Lúcia Luciane tá então o seu Paulo começa depois a Luciane e depois a gente abre também para a comunidade fica à vontade seu Paulo alô alô bom dia pessoal bom dia Tony Oliveira cumprimentando cumprimento todos os outros vereadores e secretários e eu sou o conselheiro conselheiro distrital no conselho de desenvolvimento rural então eu estou com essa tarefa aqui eu e a diretora da escola para representar a comunidade nós temos algumas reivindicações aqui que não são todas mas as principais sei que todas não dá para nós decidir hoje mas tem de repente tirar outras reuniões para resolver mas vou citar as necessidades do distrito na atualidade primeiro a manutenção da USF de saúde aqui no local que está previsto a venda das terras ali e a unidade tem que sair dali ver onde vão colocar nós temos a doação de um terreno aqui ali aqui do lado aqui pela Mitra que foi doado para fazer isso aí fazer a unidade de saúde e a sua prefeitura mas como trocou o bispo agora nós vamos fazer uma reunião com o bispo atual para que ele reforce a doação nós temos o problema do transporte escolar transporte escolar foi feito licitação a diretora vai falar depois e não está sendo cumprido conforme a licitação aquele dia nós temos uma reunião aqui na escola com os pais e depois foi tirado com a vereadora Roberta Leitão também uns dias antes aqui que ela se prontificou a vir nos apoiar que ela é a presidente da comissão do agro ela pediu para vir aqui como representante da comissão do agro mas como a comunidade trouxe os problemas do distrito para ela ela se interessou e chamou essa reunião lá na câmara com as políticas públicas lá já já passei para escolar a educação e de saúde então muito obrigado vereadora e lá foi dito que tem verbas impositivas da câmara que pode ser destinada para o distrito desde que tenha organização que isso é muito importante para a comunidade saber a organização do distrito sendo com uma associação comunitária e o conselho distrital já teve associação comunitária e parou teve o conselho distrital e parou também são coisas que tem força no distrito então a construção da escola da UBE a UFCF a escola e a sua prefeitura são os três pontos principais e pode reativar o conselho distrital e a associação as estradas a manutenção empedramento e das ruas e desaguamento principalmente Rodrigo nosso secretário Rodrigo principalmente desaguamento não adianta raspar a terra e não ter onde a água sair então tem que ter um local para a água escorrer para não ficar em cima da rua a manutenção da iluminação pública já faz mais de dois anos que nós temos aqui no escuro a linha de ônibus o ônibus diz que a empresa de ônibus alega que não tem mais ônibus porque a estrada não tem condições antes o ônibus ia lá na vila lá na ponta da vila e ia lá no gentil da lalana hoje o ônibus está vindo até aqui a frente da escola só o pessoal dali da vila que é uma vila grande ali está pegando o ônibus lá na Santa Marta que não tem barro então o ônibus tem que ir lá no gentil e lá no corredor e o importante seguinte todos saibam para o presídio tem ônibus para o presídio para levar os visitantes visita íntima isso e aquilo tem ônibus e para a comunidade não como é que dá para ir lá para o presídio e a comunidade fica sem então nós temos que ver isso aí e dizer eu já falei na câmara naquele dia que nós tivemos três presentes aqui no distrito que em vez de vir coisas boas veio o presídio que não sei quem é que quer presídio perto de casa o aterro sanitário que vem lixo de 37 municípios para cá e que já tivemos reuniões com eles e pedindo para que então recicle lá nos municípios e venha reciclado mas eles não tem interesse porque eles cobram por tonelada aqui eu não sei qual é o interesse do município eu gostaria de saber e manter isso aí agora recebemos mais um presente uma usina de compostagem aqui aqui do lado na frente da casa do Jairo ali essa usina de compostagem para trazer animais mortos para fazer compostar adubo ali os moradores ali estão apavorados dizem que é um fedorão de sol ali que não é fácil e outra o importante é que ninguém da comunidade foi consultado se queriam esses presentes ou não e o que eu sei a lei diz que tem que ser feita uma reunião com a comunidade para ver se a comunidade aceita porque a comunidade não pode ser prejudicada por causa de um um, dois então isso aí que é importante e outra coisa que deve ficar chato de falar é o subprefeito subprefeito da comunidade tem um acho que uma lei os vereadores podem dizer isso aí que o subprefeito tem que ser da comunidade nós aqui o subprefeito que tinha era o Paulo que era da comunidade ele está lá no como é que é o nome do lugar lá Arroio Grande Palmas e nós temos um subprefeito que é de Boca do Monte então eu pediria eu não tenho nada contra o nosso subprefeito aqui se alguém tiver depois se manifeste eu não tenho nada me dou com ele mas eu acho que o subprefeito tem que ser da comunidade para que ele tenha conhecimento dos problemas que ele passe 24 horas por dia aqui para ter conhecimento dos problemas então essas são algumas reivindicações que nós temos mas hoje se der tempo nós podemos passar todas elas se não se não desculpa se não as prioridades que é a escola e a saúde tá ok muito obrigado para todos e outra coisa eu peço pessoal o microfone está aqui é só se inscrever com a Tatiane se inscrever com ela e usar a palavra nós aqui vereador como eu disse lá na câmara nós não temos partido político aqui a comunidade não pode ter partido político nosso partido aqui é Santo Antão é resolver os problemas de Santo Antão fora daqui cada um tem seu partido mas aqui nós vamos usar o nosso partido é Santo Antão então o pessoal se inscreve e vai usar a palavra para dizer o que tem que dizer obrigado obrigado seu Paulo passando a palavra então para a diretora Luciane bom dia eu quero cumprimentar neste momento os vereadores os nossos moradores da comunidade de Santo Antão e as autoridades presentes neste momento então nós enquanto direção da escola a gente é um equipamento público público da comunidade onde a comunidade traz as suas reivindicações e onde muitas vezes nós somos convidados a ouvir as necessidades da comunidade então nós já falamos na Câmara de Vereadores e vamos falar hoje novamente que Santo Antão para nós escola não tem partido político o nosso partido é a comunidade e o nosso partido é a garantia dos direitos adquiridos então o que eu quero dizer neste momento que se nós não tivermos os equipamentos públicos que dão o suporte para a comunidade nós vamos ter que nos gradear e sairmos da nossa comunidade porque não temos aonde recorrer então para nós muitos anos se reivindicou o transporte público se reivindicou a escola se reivindicou o posto de saúde se reivindicou os maquinários na comunidade para que pudesse ser feito as manutenções das ruas vicinais no passar do tempo Santo Antão recebeu algo no distrito que não trouxe para o distrito aquele olhar de bem querer mas aquele olhar de preconceito porque temos o presídio e porque temos situações na comunidade que são menos favorecidas e com isso afastam os olhares positivos e vem Santo Antão como descarte daquilo tudo que não é bom vem para Santo Antão então no decorrer dos anos a comunidade foi envelhecendo foi vindo novas lideranças a escola se deprecia a infraestrutura ela tem infraestrutura por pouco tempo a manutenção da escola ela tem sido feita mas o terreno não é um terreno adequado existem hoje maquinários passando na estrada e que está trepidando o terreno e criando rachaduras na infraestrutura da escola então enquanto diretora da escola nós vamos fazer todo o empenho possível para manter a escola em pé mas nós temos que pensar sim na estrutura de Santo Antão temos que ter um local próprio para o posto de saúde tendo em vista que não tem terreno em Santo Antão para posto de saúde o terreno é alugado já foi pedido e corre-se o risco de perder o posto de saúde o posto de saúde trabalha com a escola controlam as carteiras de vacinação fazem palestra de higiene de cuidados básicos de estrutura mental porque nós tivemos aluno com problema seríssimo no momento do retorno da pandemia e os profissionais do posto de saúde sem que ninguém pedisse mas com o convite da escola estão sempre à disposição da escola então nós perdermos o posto de saúde além do problema da comunidade ter que se deslocar a cavalo porque tem poucos momentos de ônibus na comunidade voltaram as linhas de transporte mas não voltaram todas as estradas estão muito complicadas a gente vê diariamente transporte atolando a gente vê diariamente transporte quase virando com os alunos dentro porque não é feita a manutenção nas estradas vicinais porque não é cortado as árvores onde passa o transporte e porque não tem espaço para fazer manobra nos locais vicinais então qual é o nosso apelo hoje nos ajudem a conservar os espaços públicos de santo antão a subprefeitura com maquinário em local próprio que não tem também o posto de saúde com local próprio que está correndo risco de se perder e a escola precisa de reforma precisa da manutenção e precisa no máximo em dois anos de uma escola nova então para não nos marginalizar marginalizarmos mais do que santo antão já está marginalizado em santa maria não nos tirem os equipamentos públicos nos ajudem era isso muito obrigado obrigado Luciane vamos passar então quem quiser se inscrever para falar então fala com a Daiane quem quiser se inscrever falar se não tiver ninguém para falar aí a gente vai passar a palavra para os secretários então a próxima escrita a Daiane tem cinco minutos bom dia comunidade bom dia aos vereadores as autoridades que estão aqui eu como mãe represento todos que estão aqui aos alunos também e a nossa principal nosso principal objetivo é a escola que está caindo tem muitas salas que não estão fechando a escola está toda aberta já está um perigo porque as crianças ficam na rua aí o qual é o problema qual é a questão principal é o transporte tem crianças que tem que sair muito cedo porque o transporte não tem horário para chegar ele chega a 7 ele chega a 7.20 ele chega a 7.40 quando muitas vezes ele não passa e deixa as crianças como no caso aconteceu antes com os meus simplesmente o transporte chegou ali aí vem um caminhão atrás ele não ele simplesmente olhou que vem um caminhão e seguiu e aí as crianças ficaram eu ainda moro próximo à escola e as crianças que não moram próximo o que acontece e muitos pais que não tem como vir trazer as crianças aqui e não tem um ônibus a gente não tem ônibus aí sabe o que foi alegado porque nós não temos ônibus porque durante a pandemia muitos pais adquiriam um carro e moto vocês imaginam né a população de Santo Antão está muito bem todo mundo adquiriu carro e moto pra quê aí nós não precisamos mais de transporte o que acontece sabemos que tem transporte pro presídio mas pra família não tem tá o transporte escolar é uma vergonha cada dia eu não sei com vocês mas cada dia vem um transporte diferente um dia vem uma van um dia vem um microônibus um dia vem um ônibus eu acho que da empresa da Salgado Filho se eu não me engano aí tu fica pensando como é que eu vou largar o meu filho será que é uma van que vai vir buscar o meu filho será que é da prefeitura que tá vindo buscar o meu filho será que eu largo ele ali dentro pra ir essa é a questão a iluminação nós temos um poste aqui que tá caindo tem um poste aqui bem próximo ao colégio que tá caindo daqui uns dias vai cair tomara que não caia quando tiver passando um micro quando não tiver passando uma criança ou quando tiver passando algum idoso por ali né as estradas cada dia pior cada dia a gente já a estrada é péssima agora acho que não sei se foi semana passada agora essa semana eu acho que faleceu uma senhora o Samu não tinha como entrar pra buscar essa senhora o pessoal de lá teve que tirar essa senhora de lá porque o Samu não tinha como entrar agora vocês imaginam e isso aí e isso não é de agora a gente sabe que essa história faz muito tempo muito tempo que isso tá acontecendo o que que tá acontecendo o que que a gente é conhecido aqui vocês sabem como a gente é conhecido fora até pelos aplicativos aqui de esses aplicativos de carros de Uber e de 99 estrada do lixão estrada do presídio é isso que a gente é conhecido não é como o Santo Antão é a estrada do lixão é é a estrada do presídio é corredor não a gente tem nome entendeu as crianças aqui ó onde é que tá eu sei porque a gente foi nos jogos é lá na estrada do lixão não é assim que a gente quer ser conhecido não é assim não é assim que a comunidade quer ser conhecida e eu acho assim ó é que nem o posto é saúde na teoria é muito bonito falar que tá tudo bem não tá o posto é desassistido é uma agora tem uma enfermeira só pra toda a comunidade aí querem fechar o posto de saúde porque não tem família técnica né técnica aí querem fechar o posto de saúde porque não tem só tem 1.800 famílias mas por que que então a gente não agrega o pessoal da caixa d'água que aí soma o pessoal de lá e nós não temos a necessidade de fechar o posto contaríamos com o transporte que viesse de lá e traria o pessoal pra cá aí não teria necessidade se vocês sabem pra onde é que vai ser acho não sei se toda a comunidade tá sabendo pra onde é que vai o nosso posto de saúde é pra dentro do presídio aí vocês querem ir lá dentro do presídio levar o filho de vocês se é assim que pelo jeito que tá indo vai ser assim a gente vai ter que ser atendido dentro do presídio entendeu infelizmente vai ser se a gente não fizer nada se o pessoal não se unir e a gente pedir pra pedir porque a gente tá pedindo é um pedido de socorro é a escola que tá tá caindo é o posto que tá que vai se a gente não fizer nada vai embora é a iluminação horrível das estradas é as estradas viradas em lodo que não tem não tem mais condições da gente andar não tem é assim pessoal se a gente não se ajudar e não se juntar infelizmente a nossa comunidade aos pouquinhos vai indo embora aí daqui um dia fecha a escola vocês já pararam pra pensar que não tem uma área de lazer pro filho de vocês não tem uma pracinha você onde é que vocês vão no final de semana vocês tem uma praça pra levar as crianças você tem algum lugar não tem não tem infelizmente a gente não tem nada não tem nada agora se a comunidade não se der a mão e não se ajudar infelizmente a gente vai perder tudo infelizmente eu acho assim a união faz a força entendeu e a gente pede encarecidamente que os vereadores e as autoridades que estão aqui dêem uma olhada pra comunidade que infelizmente está muito atirada a gente sabe que existe problemas em outras comunidades a gente sabe realmente a gente sabe mas a nossa é muito mais afastada infelizmente nós estamos ficando assim ó esquecido essa compostagem que está ali a FEPAM veio esses tempos ali e era pra ser embargada a obra não sei o que aconteceu não sei não estou falando não sei por que que não foi embargado aquilo ali porque quem mora ali eu moro ali e o pessoal que mora ali sabe o cheiro que é quando abre aquilo ali já morreu o cachorro o gato tudo que é bicho que pode aí aquilo ali agora está começando a soltar mais uma água pelo lado assim que a gente não sabe se daqui a um tempo aquela área toda ali vai ser não vai ter mais o que fazer não vai porque aquela compostagem a gente sabe que aquilo ali é tudo tóxico que tem ali aquilo ali é pra comunidade aquilo ali agora não mas aqui a um tempo aquilo ali vai fazer muito vai fazer como é que eu posso explicar pra vocês vai fazer muito mal a saúde de todos não agora mas com o tempo vai então vem tudo que não presta pra cá tudo agora se a gente não se ajudar o que mais que eles vão trazer pra cá então pessoal é isso aí vamos se unir pela escola pelo transporte pela iluminação que está péssima e se todo mundo se ajudar um pouquinho e ir divulgando garanto que a gente vai melhorar muito mais a nossa comunidade obrigado pessoal obrigado Daiane também gostaria de agradecer a presença da imprensa tô vendo que tá aí a Rádio Membuí Renato se tiver mais alguém da imprensa que eu não vi por gentileza só me comunicar aqui mas agradecer então a imprensa que foi toda a imprensa convidada no dia de hoje também aqui também agradecendo os gurias aí da TV Câmara muito bem vamos lá então passar a palavra agora para o Igor Cardoso primeiro lugar bom dia a todos e eu acho que eu vou fazer uma fala bem fácil primeiro lugar agradecer ao subprefeito queria que se apresentasse porque eu não conheço faz dois anos prazer em conhecê-lo acho que muita gente aqui não conhece que bom que o senhor me conhece aqui nós íamos fazer falar sobre a escola sobre as ruas né e sobre o posto da saúde é como eu digo a minha rua é na rua Teovina a Vila Teovina a Havan não quer passar mais lá que abriu uma cratera lá enorme tá difícil vamos acabar não trazendo os alunos pra escola né porque eu não vou trazer minha filha dela lá se tem o transporte houve uma licitação eles tem que cumprir né é o justo e questão da escola eu acho que tá feia a coisa né tem que criar um projeto alguma coisa que ajude né que ajude se nós temos espaço aí eu acho que tem que tem que se mexer o negócio é se mexer né e a questão do posto de saúde eu não sei se tem um número X de usuários pra poder mantê-lo né que eu acredito que tenha que muita gente às vezes critica porque tá fechando mas tem muita gente na comunidade que não usa vamos ser sinceros né tem que usar tem que usar tem muita gente aí que a gente sabe que não tá usando então tem que usar tem que usar botar a boca no trambone eu critico os vereadores no Facebook sou bem claro curto não tem medo de falar e a questão ali do divino ali que a senhora morreu lá eu não sei se existe alguém que faz uma fiscalização nas estradas né o senhor eu tá interditado tá então meus parabéns fez o seu serviço outra coisa só que na minha rua eu não lhe vejo vou ser sincero com o senhor na minha rua o senhor não não tem cruzado tá eu vou ser sincero quanto isso antigamente era o vereador o Paulo o Paulo que era aqui o subprefeito e era tudo mais fácil né ele é da região então a gente entrava em comunicação com ele ele vinha ele vinha dava uma olhada dava uma palavra dava um sinal de ajuda né mas como digo ele é do outro lado e a gente não tem aqui eu acho o mais correto o mais justo como a gente elege os vereadores em Santa Maria né a gente pode criticar o voto né cada um escolhe o seu partido mas aqui eu acho que tem que exigir uma eleição porque já é o terceiro subprefeito que passa sem a gente saber a gente só conhece no dia que tem que mexer uma obra no dia que acontece uma fatalidade entendeu eu acho que tem que ter uma eleição aqui porque a gente tem que eleger a gente tem que saber quem a gente tá elegendo pra poder cobrar né eu acho justo né eu não sei se todo mundo pensa do mesmo jeito e a questão das estradas né cara tá muito feia é buraco mas uns dias aí vão ter que andar a cavalo a pé colégio aí caindo aí por causa da tripulação tá abandonado de Santo Antão tá abandonado tá abandonado infelizmente tá um caos a questão do corredor aqui eu pouco pouco posso falar né porque eu não não tenho cruzado mas os moradores dali que tem aí eu acho que tem que falar porque são os mais certos pra falar né agora a questão da minha rua é isso que eu tenho pra falar obrigado Igor vamos chamar então com a palavra o senhor Sérgio Fontana Sélio vou colocar o Sérgio pra mim aqui vice-presidente do sindicato rural dos trabalhadores aliás bom dia quero saudar aqui a mesa quero saudar aqui todos os vereadores secretários subprefeitos a imprensa escrita e falada aos nossos agricultores que estão aqui meu nome é Sérgio Fontana meu distrito é Arroio Grande nós também lá temos inúmeros problemas inúmeras dificuldades não quero aqui criticar mas eu quero só dizer o seguinte no momento que nós mostrar a nossa força a nossa união e a nossa determinação tudo aquilo que nós conquistamos tenho certeza que nós não vamos perder mas depender de cada um e cada uma agradecer esse grande público que está aqui quando vir o outro chamado mais gente que esteja aqui agora imaginou a diretora fechar o colégio levar os nossos alunos aqui do nosso meio rural num centro urbano de Santa Maria lá é muito mais difícil a nossa realidade aqui é bem diferente e muitos professores ainda tem as raízes da nossa agricultura que nos ensinam ainda o que é plantar e o que é produzir agora quando tu vai para um centro urbano lá o que que dizem eu tive um grande embate com uma professora de Santa Maria do Citarraio Grande ela fez uma parte do CPM lá ela dizia por que vocês fazem no interior vocês tem que vir morar na cidade mentira melhor lugar de se viver nesse Brasil ainda é no interior com todos os problemas todas as dificuldades que temos então nós temos que brigar pelo nosso direito questão do posto vamos achar um caminho vamos achar uma solução vamos continuar com o posto aqui sim porque a unidade móvel nós tivemos Rodrigo falando com o prefeito eu não admito um ônibus sair por exemplo lá nos banhados chegar lá 10 horas e atender 8, 9, 10 fichas unidade móvel nós levantamos para o senhor prefeito onde é longe no interior tem que ir de manhã até que tiver gente tem que ser atendido na minha comunidade tinha 20 pessoas que precisavam do atendimento médico foi dado 10 fichas não foi dado mais aí não adianta o custo já está feito a despesa já foi feita e nós do interior para conseguir ir num posto na UPA é um sacrifício muita vez nós temos que ficar lá meio dia esperando para uma consulta eu diria mais meu distrito Arraio Grande eu já levantei para o prefeito tem aluno da minha comunidade que estuda Itaara eu não concordo eu acho que quando tem um distrito e tem um bom colégio esse aluno teria que estudar dentro daquele colégio nós temos dias que na minha comunidade tem 16 viagens de ônibus tem micro ônibus levando para Palma aluno temos ônibus que leva para a sede da Rio Grande que é um colégio estadual se tu tem um colégio se ele é estadual ou municipal que esse aluno fique dentro do seu distrito e não pegar um aluno fazer mais de 30 quilômetros e levar lá para Palma tendo um bom colégio dentro do seu distrito então a nossa força a nossa união e a nossa determinação aí que nós vamos alcançar o nosso objetivo nós brigamos com a parte pública temos que brigar agora nós também agricultores muitas vezes temos que também fazer a nossa parte muitas vezes tem uma parte plana que tu teria que abrir uma valeta para jogar muitas vezes num campo muitas vezes é uma capoeira é um capim muitas vezes para esgotar a água para ela enxugar muitas vezes o agricultor não concede isso cada um tem que dar a sua parte de comoração para que nós possamos alcançar os nossos objetivos vamos brigar para melhorar esse colégio vamos também lutar para que continue esse posto e vamos também nos incentivar e brigar também para que possamos ter melhores estradas e melhores condições sabemos que hoje 1.300 quilômetros de estrada de chão não é brincadeira sabemos isso nós como sindicato nós bancamos um projeto de três pedreiras para tentar resolver o problema já está vencendo né Rodrigo o prazo também dessas pedreiras temos que buscar novas pedreiras de que nós precisamos lá adiante é só patrolar nós precisamos em valentamento e pedra em muitos locais então temos que lutar gente e cada um de vocês que está aqui somem-se questão dos transportes eu levantei no conselho de transporte nós fizemos parte nós vamos ter quatro reuniões no nosso interior para discutir linhas de ônibus vai acontecer uma logo aí na frente em boca do monte uma em arroio grande outra em arroio do sol e santa flora para levantarmos os nossos problemas e as nossas dificuldades quando for feito esse chamamento eu quero que esse povo esteja em boca do monte para discutirmos essas linhas de nosso transporte que não temos mais hoje obrigado pela atenção pediria um apoio maciço da nossa Câmara de Vereadores da nossa imprensa do Poder Executivo para que possamos realmente buscar tudo aquilo que nós precisamos e nós almejamos obrigado a todos Obrigado senhor Célio chamamos chamamos então agora a senhora de Olinda Bom dia a todos os presentes aqui a comunidade e quero agradecer assim de coração pela presença de cada um que está aqui nos ajudando nos reforçando e quero dizer que aquilo que já foi dito aqui pelo seu Paulo pela diretora pelas outras pessoas que falaram aqui é de extrema importância e nós temos que nos unir é isso que eu peço assim de coração que nós criamos novas lideranças as pessoas mais jovens se empenham porque senão nós vamos acabar nos desunindo desfacelando tudo e nós vamos cada vez mais perdendo os nossos direitos aí a gente escuta dia a dia porque eu trabalho com saúde mental e eu escuto dia a dia a gente está perdendo tudo mas para a gente não perder precisamos nos unir fortalecer as famílias e é isso que está sendo feito na escola é isso que está sendo feito aqui nessa comunidade e que nós queremos fortalecer isso e dizer mais que nós ficamos seis anos no nosso distrito aqui nós ficamos com um subprefeito para cada três distritos ele não tinha condições de trabalhar a gente não conhecia ninguém conhecia eles então agora que nós temos novamente um subprefeito pedir que ele tenha condições de trabalho condições de atender as necessidades desse distrito dos moradores e de cada um que está morando nesse distrito para não acontecer aquilo que foi dito no sinal do desprezo pelos moradores daqui ele mora em tal lugar ele mora aqui mora ali mora na rua do lixão isso não tem cabimento nós temos que sair dessa situação e nos unir cada vez mais estou vendo essas crianças esses jovens que estão começando cedo nós trabalhamos aqui muito tempo com projetos com crianças até hoje eu encontro que eles são pais de família eles me procuram e dizem assim por que vocês não continuam não continuamos porque não temos condições de trabalho então nós precisamos voltar novamente a readquirir os nossos direitos e agradeço o pessoal que está aqui hoje para nos dar esse suporte e que eles continuem olhando por nós e nos ouvindo nos ouvindo eles vão ter condições eu moro aqui embaixo na frente da escola aquele poste de luz na parada de ônibus faz dois anos que não é trocado uma lâmpada eu vejo porque eu moro na frente e tudo na escuridão de noite então nós não temos condições assim como está esse poste é o resto da iluminação é o resto das outras coisas todas então eu peço encarecidamente que as autoridades olhem por nós e nós nos ouvem e nos ajudem obrigado por tudo obrigado dona Deolinda damos a palavra agora a senhora Franciele bom dia bom dia a todos bom dia ao pessoal da bancada agradeço a cada um que está aqui eu também me empenhei com o pessoal do Rincão dos Borim convoquei a todos os que eu tinha contato e pedi para que o pessoal estivesse aqui hoje estamos aqui lutando pelos nossos direitos e além dos problemas que a gente tem com o colégio eu sou mãe tenho um nenê ali no colégio e a gente sabe dos riscos que o colégio corre com rachaduras e enfim outros problemas estruturais também tem a questão do postinho de saúde então pedimos aos nossos amigos aqui presentes hoje um olhar especial nessa questão e também pedimos ajuda na questão das nossas estradas porque está bem difícil da gente conseguir trafegar estradas sem valeta com água correndo no meio da rua estradas sem pedra onde viram o Lamaçal onde muitas vezes a comunidade do Rincão dos Borim acredito que em outros locais aqui do Santo Antão as pessoas moradores tiveram que levar pedra de carro colocar com as próprias mãos eu acredito que o pessoal da bancada nosso poder público acha injusto uma situação que a gente vive já faz tempo temos também a questão da ponte no Rincão dos Borim inclusive nosso subprefeito aqui já conversei com ele várias vezes sobre isso pedimos socorro na questão da ponte pois a ponte está podre está quebrada e temos também o transporte público que faz o transporte das crianças inclusive a gente fica com o coração na mão quando o ônibus passa na ponte porque o risco decair é grande e a gente pensa o motorista do micro mata um leão por dia quando ele passa aquela ponte carregando vidas precisamos de um olhar especial de vocês poder público junto a comunidade nessas questões precisamos que a engrenagem do relógio trabalhe junto que nenhuma pare para que o ponteiro continue a andar pois aonde um manda ir fazer a obra e a obra não é feita ou mal executada pelos próprios operadores de patrola que infelizmente os caras chegam lá cavocam as valetas botam no barranco cai a chuva entope tudo de novo precisamos valeta pedra boas estradas precisamos de ajuda gente pelo amor de Deus está difícil e a questão da ponte também além dos outros problemas agradeço muito obrigada obrigado Franciele com a palavra Josana Moraes bom dia a todas a todos meu nome é Josana sou professora da escola desde 2009 não moro aqui no Santantão me desloco do centro como a maioria dos professores mas aos poucos a gente vai construindo identidade com a comunidade e nos sentimos parte e desde que essa mobilização começou eu tenho dito nas reuniões com a comunidade escolar com os pais com as famílias que nós estamos aprendendo muito sobre protagonismo comunitário então esse é o momento de grande aprendizado e é o momento também de uma construção para o futuro nós vemos as novas gerações de crianças na comunidade que vão precisar da escola assim como os alunos que já estão na escola já enfrentam dificuldades para depois seguir o ensino médio com todo o deslocamento que precisam fazer para as escolas centrais então nós não não podemos correr o risco de perdermos a escola do Santantão esse é um apelo muito necessário pelo direito à educação dentro do distrito uma escola do campo que essa comunidade tem direito gostaria de registrar nesse momento que a escola já construiu um projeto de ampliação para o tempo integral nos anos finais do sexto ao nono ano do ensino fundamental e o projeto não foi aprovado pelo conselho escolar nesse ano justamente pela falta de infraestrutura da escola pelas dificuldades de infraestrutura da escola mas em nenhum momento o conselho escolar aponta a manutenção ou a melhora dessas estruturas o conselho municipal e a secretaria de educação então nós precisamos dessas reformas dessa nova obra de uma nova escola se é que aquele terreno ali não poderá ser mantido devido à questão das estradas e tudo mais então precisamos dessas garantias de que a escola não vai ser desativada de que não vai ser fechada de que nós professores não vamos ser removidos para outras escolas e de que os alunos não vão ser transferidos para outras escolas já há muito tempo a escola carece de uma estrutura para a educação física os direitos dos estudantes da educação física eles são pouco observados os alunos me perguntaram esse ano se nós não participaríamos do GESMA e infelizmente eu tive que dizer que não porque nós não temos nem quadra nem ginásio para podermos nos preparar para os jogos municipais então é bem difícil esse momento de dizer para os estudantes que nós não podemos participar porque nós não temos boas condições de trabalho e de prática de educação física na escola então sobre o projeto integral ampliação do turno integral acho que era isso eu já falei ah sim e esse ano também nós participamos ingressamos no projeto de vereadores mirins essa semana a escola escolheu seus representantes dos anos finais e serão eles que serão chamados a falar agora muito obrigada obrigada professora Jossana vamos chamar então o estudante agora Israel bom lembrando que a professora Jossana falou eu vou relembrar do nosso projeto que acontece de segunda a sexta da segunda a sexta que acontece que nas segundas temos reforço de matemática nas terças a gente tem paisagismo nas quartas a gente tem informática e nas quintas a gente tem cozinha experimental e na sexta a gente faz a gente tem horta que é junto com o professor ali o Thiago que é ali do posto de saúde e também relembrando da nossa escola que tá com as paredes rachadas que passam os caminhos pesados ali na estrada pedir uma ajuda de todos que possam ajudar a gente porque que nem a senhora a Luciane explicou pra gente se a nossa escola desmoronar a gente não vai ter porque as próximas escolas são muito longe pra gente ir só tem lá em São Martim ou ali pra cidade são longe pra gente daí pra reformar um terreno novo ou reformar nossa escola acho que é isso obrigado obrigado estudante Israel chamamos a estudante só dizer que os alunos vêm de um projeto de tempo integral desde a pré escola e hoje nós não temos droga na escola a gente tem alunos que querem ficar todo dia na escola e eles brigam pra ficar todo dia na escola então a gente às vezes não pode ficar com todos porque não tem merenda pra todos todo dia então no momento que o Conselho Municipal da Educação liberar o atendimento pra eles ficarem todo dia isso que vocês estão vendo é cidadania a gente está trabalhando pra que eles tenham espaço dentro da vida e da comunidade deles e não é a nossa vontade é a representação da vontade deles quando a gente solicita que a escola tenha um projeto de tempo integral aprovado porque vai nos boletins vai nos históricos escolares e principalmente aumenta o recurso financeiro pra que nós possamos proporcionar a eles viagens de estudos qualificações alternativas que talvez eles estando em casa eles não tivessem então vou passar a palavra pro próximo vereador nós temos três para nos representar junto aos vereadores na Câmara Municipal obrigado chamando então a estudante Amanda Olá bom dia a todos meu nome é Amanda eu sou estudante do sexto ano e vim falar sobre a nossa escola o posto de saúde e as estradas bem a nossa escola está cheia de rachaduras devido ao lugar onde ela foi construída então ela precisa de uma nova reforma porque a gente não quer a nossa escola não pode sair da nossa comunidade porque a nossa comunidade precisa de uma escola e falando do posto de saúde ele não pode fechar já que a nossa comunidade conquistou o posto com tudo que nós podemos fazer e falando das estradas está cheio de buracos e quando chove fica muito embarrado e muitas vezes o transporte escolar não consegue ir em algumas ruas quando chove aí muitos alunos não conseguem vir para a escola aí a gente não quer que o posto de saúde feche que a nossa escola feche não fique aqui na nossa comunidade e que as estradas fiquem boas e é isso obrigado Amanda parabéns e todos os alunos aí da escola mais alguém da comunidade para falar se não tiver mais alguém a gente vai dar a palavra o último será seu Paulo daí porque é reinscrição então se depois do seu Paulo falar a gente vai passar para os secretários aí pessoal eu pedi para falar de novo aqui só para lembrar eu falei do subprefeito que eu não tenho nada contra ele e não tenho mesmo mas a gestão a gestão tem que entender que o subprefeito é subprefeito do distrito todos os distritos ele tem que ver os problemas da 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 região e dar conhecimento aos secretários que eles tem a máquina pública a maquinária nós eu sou do conselho do do distrito no conselho do desenvolvimento rural e o Rodrigo sabe que eu que eu falo hoje quem é que está patrolando as estradas o subprefeito então o subprefeito em vez de estar olhando os problemas da 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 localidade para levar para a administração pública eles têm que ele estar em cima de um trator de uma máquina para trabalhar que não oi mas eu sei que ele atua por gentileza eu daria eu daria a oportunidade Tony para que ela falasse aqui perante todo mundo então outra coisa dizer que não tem maquinário para trabalhar nos distritos me desculpe os distritos adquiriram máquinas patrolas rolo rede escavadeira e caminhões só que o município puxou que era só para trabalhar nos distritos e foi puxado para a cidade para o mesmo secretário da infraestrutura que atende a cidade toda atender o distrito então nisso aí que a a gestão tem que entender que o superfeito não é para estar em cima de uma patroa ele é para estar olhando os problemas e trazendo os problemas o machado eu já vi ele com a com a plancha com a plancha passando nas estradas e não adianta só passar a plancha na terra só vai movimentar a terra tem que empedrar empedrar e invaletar tá bom pessoal obrigado seu Paulo mais alguém da comunidade para falar vamos lá então vamos chamar por ordem aqui então já que a última pauta foi a educação tem alguém aí do governo então representando a educação da educação fica à vontade então para os questionamentos aí qual o secretário secretário adjunto Marcos Marcio bom dia a todos quero cumprimentar o presidente a comissão os vereadores presentes os secretários colegas do governo a minha equipe da SMED que está junto aqui meu nome é Marcio Carvalho eu sou secretário adjunto e estou em exercício porque a secretária está em férias retorna semana que vem a gente vem acompanhando a escola já há tempos eu acompanho a professora Luciane na questão da infraestrutura a escola sofreu uma reforma teve uma reforma em 2018 se não me engano na parte que houve o rachamento foi uma obra bem demorada até e a previsão era que se sustentasse a escola só que como ela fica próxima ao barranco como já foi colocado a escola a obra não teve o efeito esperado então a secretaria de educação está trabalhando na procura de um espaço para a construção de uma nova escola quero deixar claro a todos que em nenhum momento houve a cogitação de fechar a escola a escola não corre o risco de desabamento ela sofreu uma reforma recentemente capitaneada pela professora pela diretora da escola com o aporte que a prefeitura passa para a escola o ano passado a prefeitura repassou em caráter extraordinário 20 mil reais para todas as escolas no PRODAI que é o dinheiro direto para a escola dando autonomia para as escolas realizarem os seus PPCIs em primeira parte que é a liberação dos bombeiros o avarado dos bombeiros esse ano a gente repassou mais 10 mil para a escola para fazer isso aí isso é um recurso extra que a prefeitura autorizou e as escolas investiram aonde acharam necessários a professora Luciane buscou a ajuda de um profissional particular não da prefeitura um engenheiro ele deu as orientações e ela fez as reformas necessárias tanto que os bombeiros vieram na escola liberaram o alvará sanitário para a escola o alvará do PPCI para a escola e não apontaram nenhum problema da infraestrutura nem problema da elétrica mas nós sabemos que existe esse problema e esse problema vai voltar num futuro próximo hoje a escola apresenta condições plenas de atendimento e ela tem um tempo para apresentar o prazo que a diretora colocou de dois anos é um prazo tranquilo e a gente pretende no máximo em um mês a gente conseguir o local para fazer a nova escola ou seja mais para cima ou seja em outro local próximo aqui então a gente já tem esse projeto em andamento na questão dos transportes como foi colocado que existe troca de carro para lá e para cá muito é pelas condições que apresento que já foi colocado por toda a comunidade a questão das estradas porque a gente tem licitado um ônibus para fazer um transporte e se não tem como esse ônibus trafegar por galhos de árvore ou por buracos ou propriamente por um bueiro que está rompido esse ônibus ele tem que ser trocado daí a empresa tem que se adaptar para poder transportar os alunos às vezes ocorre atraso e não ocorre questões de problema no transporte tem que ser levado à direção da escola e a direção da escola tem que nos notificar só assim a gente manda o fiscal para ver como está sendo esse transporte se está adequado ou não está adequado para a gente notificar a empresa como a gente terceiriza esse transporte a gente faz uma fiscalização e se não está de acordo com o contratado a gente faz a notificação da empresa e aplica as sanções do contrato além dos recursos repassados a escola recebe o PRODAI que é o dinheiro direto à escola que vem repassado pelo município a escola também recebe pela associação o PDDE para ser investido em material de custeio e material permanente então a diretora deve ter passado isso para a comunidade escolar se vocês não participam das reuniões junto com a direção eu convido vocês a participarem para saber mais dos investimentos feitos o município investiu muito forte nesses últimos dois anos na questão de imobiliário então as escolas que solicitaram e a diretora solicitou também receberam um investimento muito forte com a troca de imobiliário as escolas foram todas imobiliadas só não foi imobiliada a escola que não pediu então é um investimento muito grande que foi feito para atender melhor os estudantes então a Secretaria da Educação está sempre investindo em nenhum momento passa em setor algum que vai se fechar uma escola a gente quer ampliar inclusive a gente está construindo novas escolas no município para atendimento das comunidades enfim eu acho que eu contemplei todos os assuntos que foram debatidos referentes à escola a gente está procurando esse espaço realmente para poder construir uma escola a escola aqui ela já vem há muitos anos um prédio muito antigo foi construído um local que é muito próximo à estrada e devido a essa função de ter essa nova obra do asfaltamento começou a passar muitos veículos pesados aumentando a sobrecarga na estrada por isso que ocorrem muitos problemas na estrada também então a gente entende que é a hora de a gente dar esse salto achar um local adequado para construir uma escola mais ampla para contemplar os projetos que a escola tem pela frente inclusive com a solicitação da professora sobre a quadra uma quadra de esportes então acho que seria isso vereadores as ações que a Secretaria de Educação vem tomando nessa região a questão do turno integral a Secretaria de Educação analisou o projeto o projeto é um projeto muito bom só que não cabe a Secretaria liberar isso aí existe um Conselho Municipal de Educação que faz a análise do projeto a análise dos espaços e eles que cabe ao Conselho a liberação desse turno integral vereadores alguma pergunta? só um pouquinho vereador Tony bom dia a todos Márcio agradecemos a sua colocação esclarecedora mas o que nos preocupa aqui é que nós temos o parecer do dia 8 de março do Conselho Municipal de Educação onde ele aponta que não foi liberado o turno integral para a escola devido a algumas questões primeiro a alegação é que a escola não tinha sala informática a escola tem outra questão era que não tinha biblioteca a escola tem biblioteca outra questão era que não tinha uma cozinha experimental a escola tem então na verdade tendo em vista a necessidade que nós temos aqui dessas crianças ficarem em sua comunidade ficarem aqui dentro da onde se criaram e tudo mais houve uma negação em função disso só que nós temos aqui passar para a comunidade um dossiê completo onde foi encaminhado para o Conselho Municipal tem alguém no Conselho Municipal aqui de Educação? até eu gostaria que o pessoal do Conselho respondesse essa questão se fosse possível até para esclarecer à comunidade o porquê disso porque na verdade essas crianças e essa comunidade não pode ser no meu ver prejudicada em função de uma necessidade que é que nem a própria diretora coloca não tem drogas o envolvimento a sua comunidade as suas vidas as suas famílias de permanecerem aqui a questão de tempo integral é o que todo mundo deseja é o que tem de mais atual o que tem de melhor para poder recuperar a aprendizagem após a pandemia para fixar essas crianças aqui para elas amarem cada vez mais a escola para elas amarem cada vez mais a comunidade para elas se desenvolverem e para depois terem um futuro na verdade então eu vejo assim como representante da Comissão de Educação aqui falando também no nome dos meus colegas essa importância que tem de realmente nós resolvermos essa questão de quem é a competência para a gente avançar nessa questão de que se realize e que seja firmado e que esse projeto se concretize da escola de tempo integral do quinto ou nono ano que já tem o outro tendo em vista de novo vou repetir os alunos os alunos se eles não tiverem isso eles saem com uma carga horária menor no histórico eu estou explicando aqui esse projeto ele vem desde 2017 ele foi liberado provisoriamente até o terceiro ano mas nos anos posteriores a mantenedora liberou o professor ou o atendimento até desculpa eu queria explicar assim que desde 2017 esse projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal da Educação e ele inicialmente era até o terceiro ano e nos dizia ao parecer que deveria ter um relatório e que este relatório posterior a esse trabalho viria sendo ampliado esse atendimento então ele hoje a comunidade recebe o atendimento como direito adquirido desta comunidade e é essa preocupação que se perca tudo que está garantido e para isso nós temos que ter documentação o Conselho Municipal da Educação não expediu um parecer até o quinto ano a gente tem um provisório ainda até o terceiro e a gente aguarda este parecer e já faz tempo e daí no ano passado junto com a mantenedora foi encaminhado uma ampliação de sexto ano no ano inclusive a nossa tutora que fez o projeto junto o projeto é bom ele contempla a comunidade é prática do atendimento a tutora que fez esse projeto hoje vice-presidente do Conselho Municipal da Educação que é a professora Ângela que está presente ela diz para nós o projeto é bom o que corre o defeito é a infraestrutura da escola e aí eu acho que houve um engano do Conselho Municipal da Educação quando ele diz que a escola não tem horta não tem cozinha experimental não tem biblioteca não tem laboratório da informática porque aqui está sendo dito pelo nosso secretário adjunto houve aporte de recurso para que isso ocorra existia até hoje duas salas interditadas na escola mas por quê? porque nós entendemos em conversa eu e o secretário adjunto que a escola tem que ser olhada sim com a propensão de uma nova escola mas que se eu viesse falar que nós só solicitamos uma escola nova a gente deixaria de lado a questão da manutenção que foi feita e foi feita uma manutenção foi feita uma costura de salas de aula para que essas salas de aula fossem reorganizadas e ali tem a biblioteca sim e tem um brechó também para arrecadar recurso e com isso a liberação do PPCI do Alvará então hoje apesar da estrutura que tem e que não é adequada por tudo que nós almejamos na comunidade de Santo Antão inclusive uma escola de educação infantil uma quadra de esportes então não é possível hoje nós pararmos com o atendimento que já existe porque num olhar que nós não entendemos o porquê a escola não tem os equipamentos que tem então é só para esclarecimento era isso obrigado só para complementar a diretora e recursos humanos a escola dispõe também para atender a escola sobra carga horária de professor sobra carga horária pasmem sobra carga horária para atender então este professor que ele atende no turno da manhã ele pode atender no turno inverso sem recurso nenhum a mais porque sobra carga horária para ele atender e é isso que o Israel disse na segunda ele atende o reforço na terça a professora atende o paisagismo na quarta-feira ela atende a informática porque tem laboratório da informática sim na quinta você trabalha com a cozinha experimental está aqui a prof. da educação física que faz receitas maravilhosas com os alunos e na sexta nós temos a parceria com o posto de saúde que o Thiago ele também é técnico que ajuda na organização da horta e tem um grupo que acompanha e eles querem estar sempre então hoje porque nós não temos esse projeto aprovado só ficam dez alunos a convite do professor sendo que no nosso normal da escola a gente tem cento e sete alunos que estão fora do tempo integral são apenas trinta e nove e que não necessitam professor só necessitamos a ampliação desse atendimento regulamentado para poder dar refeição porque eles vêm na escola e precisam da refeição e mais do que dez a gente não pode convidar porque não tem recurso para dar trinta e nove refeição sem aprovação e também assim hoje eles têm atendimento diferenciado de primeiro a quinto ano eles ficam todo dia na escola então eles recebem mil e quatrocentas horas de trabalho letivo ou seja eles ficam com o professor todo dia mas quando eles vão para uma outra escola ele leva o boletim de oitocentas horas porque ele não tem a liberação dessas outras horas e o nosso aluno acaba ele não é valorizado embora Santo Antão tenha um atendimento que valorize o seu aluno ele não sai com aquela carga horária do atendimento que ele recebe então mais uma marginalização quando a gente não pode dizer aquilo que a gente oferta na comunidade e corre-se o risco de perder o que não é garantido através de documentos oficiais é uma exceção que poderá deixar de acontecer se não tiver uma garantia e é por isso que a comunidade me pergunta diretora por que não é todos que ficam todo dia se eles querem ficar por que eles não podem ficar porque não tem comida e porque não tem documentação legal e porque eu preciso fazer tudo dentro da lei porque como me dizem sempre é o teu CPF então sou eu a pessoa física que respondo por toda essa garantia de direitos e a gente não pode correr risco quando se trabalha com vidas e era isso muito obrigada senhor presidente só para contribuir aproveitar o nosso secretário adjunto chegou então na comissão de políticas públicas a resposta que o conselho deu à escola informando vou ler empresários colegas informamos que o pedido de reconsideração desse parecer que diz que não existe biblioteca que não existe cozinha que não existe laboratório de informática sendo que existe então informamos que o pedido de reconsideração desse parecer deve ser encaminhado a este conselho por parte da mantenedora e aí no caso a mantenedora é a secretaria de município de educação caso esta julgue necessário realizarmos nova vistoria reforçamos que estamos à disposição para o contínuo diálogo em relação aos assuntos referentes à escola e que o parecer que regula de maneira permanente o funcionamento em turno integral nos anos iniciais está em processo de finalização ou seja até o quinto ano apenas então não adianta a escola fazer um pedido de reconsideração que já foi feito porque o conselho entende que esta é uma obrigação da secretaria então fica aqui o pedido de todos os vereadores que estão aqui e desta comunidade para que esta reconsideração seja feita o quanto antes porque é só o senhor atravessar e ali na escola acredito que conheça que vão encontrar tudo o que diz nesse parecer que não existe é só atravessar aqui e ali tem cozinha tem laboratório informático inclusive em excelente estado de conservação e também tem uma biblioteca novinha então a gente pede já como encaminhamento dessa reunião de trabalho que esse pedido de reconsideração seja feito pela mantenedora ao conselho obrigado só para responder aqui a gente vai fazer esse encaminhamento eu só estranho assim o porquê que a comunidade veio aqui dizer que a escola está caindo se acabou de receber um parecer que a escola está em bom estado de conservação assim como a gente pode atravessar para olhar a escola ali a comunidade também pode entrar lá dentro não existe parecer técnico disso não não tem não não tem isso aí a gente não tem como é a mesma coisa que é a mesma coisa assim ó você me pergunta troca o transporte toda semana transporte troca por quê corre o risco se a estrada abrir um bueiro lá como é que eu vou cruzar com um ônibus lá cheio de criança a estrada está interditada aí se eu cruzo eu vou colocar teu filho em risco não isso aí a direção sabe a orientação é assim ó há problema o problema de transporte é comunicado a secretaria a secretaria faz a notificação a empresa aplica as sanções na empresa só que para a gente poder tomar essa atitude a informação tem que chegar na secretaria como está não não se não chegar a gente não consegue eu vou explicar tá foi feita uma visita com a secretaria e eu fui junto no transporte entender o que que estava ocorrendo o que que ocorre primeiro foi feito foi feito uma licitação de um carro grande e este carro grande ele não consegue entrar nas vicinais porque bate nas árvores porque não é feito a poda e também não tem acostamento nas vicinais então eles pediram autorização para a secretaria da educação para colocar uma combi porque não tem como fazer a volta neste momento que é colocada a combi estes alunos fazem mais do que uma viagem e eles têm que vir muito cedo na escola eles vêm às sete e meia e eles ficam sozinhos na escola correndo risco de ir até a faixa tem briga antes de nós chegarmos porque nós chegamos às oito horas tem aluno dentro da lixeira tem aluno correndo na RS ali e tem aluno inclusive que a gente perde no mato que tem que estar atrás correndo então assim o que acontece eu preciso ter certeza hoje qual o transporte licitado com a placa e eu não consegui essa placa porque eu tiro foto de todos os transportes que vem e cada dia vem um mas não é culpa da licitação porque a secretaria fez uma licitação correta a culpa é da manutenção da estrada e daí quando se não vêem todos os alunos numa vez no transporte eles veem que nem sardinha e lata em Kombi e aí são mais do que uma viagem são duas ou três então quando os pais me perguntam assim ó diretora o transporte não está entrando na minha comunidade o transporte fica no meio do trajeto e eu tenho que deixar o meu filho ir sozinho ou diretora eu não sei se aquele é o transporte licitado ou se não vieram roubar o meu filho o que eu digo nós estamos no momento de adaptação mas eu vou ser sincera secretário se nós secretaria da educação agora eu falando enquanto gestora e professora pública municipal se nós fizemos uma licitação se nós pagamos um transportador se nós não pagamos pouco nessa licitação e a gente não conseguiu o melhor para o nosso aluno a gente tem que ver onde é que está a falha o que o transporte diz na estrada na manutenção da estrada no trajeto que eu não consigo fazer a volta na dificuldade do carro grande entrar nas vicinais só que isso assim a gente entende mas não se entende quando o aluno corre risco e o aluno está correndo risco sim e eu não posso dizer que não porque como eu digo sempre o meu dever é zelar pelo todo e quando o todo não funciona a gente tem que ver onde que tem a falha eu acredito que não é na licitação eu acredito que é na manutenção das estradas concorda secretário só para contribuir aqui e dizer que a direção da escola fez o seu papel do dia 10 de maio tem um e-mail de comunicação para o conselho municipal sobre a intenção da escola que seja reconsiderada e reavaliada essa questão toda na verdade então diante disso eu acho que estamos assim fazendo um encaminhamento já que o Márcio representando a SMED e a nossa secretária Lúcia eu acho que para dar um encaminhamento positivo creio eu que a SMED faça esse encaminhamento e que seja realmente reavaliada essa questão toda tenho certeza que haverá bom senso e bom entendimento para que realmente essas crianças esses jovens sejam contemplados se por acaso houver alguma restrição eu vou falar isso aqui diretora referente a infraestrutura tenho certeza que a SMED dará todo o apoio para que isso se efetive e também em uma nova visita do Conselho Municipal de Educação que nós realmente nós assim temos pouco conhecimento por enquanto a gente quer se aproximar do Conselho Municipal de Educação referente a infraestrutura e se for de repente nessa nova avaliação negado alguma coisa eu posso dizer e afirmar com convicção que eu conheço várias escolas de Santa Maria várias escolas várias estruturas que estão funcionando normalmente então isso não seria justificativa para não dar a Escola de Tempo Integral aqui essa seria a minha manifestação muito obrigado antes 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 de eu passar para o Marcio encerrar a gente gostaria de ouvir o Conselho também Conselho aí então a senhora Ângela bom dia bom dia bom dia comunidade bom dia as autoridades presentes eu vou falar um pouquinho então sobre o Conselho sobre a questão do turno integral da escola foi como funciona e para que serve o Conselho Municipal de Educação o Conselho Municipal de Educação não é composto apenas por mim ou pelo meu colega Ronan que é o presidente mas por um grupo que se chama de colegiado e que tem representações da sociedade como um todo nós nos reunimos uma vez ao mês nas reuniões ordinárias e durante o mês se necessário para reuniões extraordinárias para avaliar diversas situações referentes às escolas municipais e também às creches particulares do município em março nós viemos na primeira semana não fui eu que fiz parte da comissão de visita foi um outro grupo de colegas e eu fiz questão de não fazer parte dessa comissão porque eu também como a professora Luciane falou sou tutora da escola e auxiliei na construção do projeto de tempo integral então vieram outras representações para vistoriar e quando se fala em vistoria não é só referente a ver a estrutura física é ver se o projeto que foi indicado vai ter como dar conta e funcionar então esses colegas vieram vieram como vocês tem o parecer e foi feito esse parecer técnico e vou perguntar para a professora Luciane no dia da visita a estrutura com as adequações que estão ditas que estão prontas estavam? no dia da visita foi no carnaval nós tínhamos uma semana de aula e estávamos com a parte da estrutura detrás da escola sofrendo mudanças o conselho não avisa mas nós não temos homens para ajudar a carregar naquele dia eu chamei meu filho para ajudar e eram computadores pesados para colocar no laboratório da informática que nós já tínhamos os notebooks e tínhamos também os laptops só que era muito peso e o meu filho foi ajudar carregar e caiu quebrou uma tacarpo da mão e sofreu uma cirurgia e eu precisei tirar atestado quando o conselho veio na escola ele viu tudo em organização mas não totalmente organizado mas numa segunda visita quando o conselho veio ele viu sim a estrutura organizada mas eles me disseram assim nós não viemos para falar do sexto ou nono ano então eu não vou olhar a estrutura que tem eu não quero olhar embora apareça porque é só passar nas salas e a gente vai verificar então embora a estrutura houvesse ali no local eles não queriam olhar a estrutura eles vieram para ver se nós tínhamos realmente até o quinto ano e contaram o número de alunos para ver se havia realmente aquele número de alunos e eu pedi essa reconsideração inclusive sugerido pela professora Angela que esteve na escola ontem novamente desconsiderando o passado acreditando no presente e acreditando que não adianta a gente estar trabalhando em cima do que não aconteceu mas procurando soluções para o que aconteceu eu encaminhei uma reconsideração quando veio a resposta do conselho que quem pede essa reconsideração é a mantenedora sim e é por isso que eu estou falando agora na frente da prof. Angela ela pediu para eu que eu encaminhasse a reconsideração pela segunda vez e a resposta veio novamente é a mantenedora que pede essa reconsideração e até me chamou a atenção porque eu já fui presidente do conselho municipal da educação nunca ocorreu da mantenedora solicitar nós tínhamos autonomia enquanto escola de pedirmos o apoio da mantenedora o que nós temos o apoio da mantenedora mas nunca da mantenedora e contra algo que é para o benefício da comunidade então era isso por que eu quis que a professora Luciane falasse agora fiz questão porque na época ninguém acredito eu pelo menos que pensa em benefício da educação da comunidade faz algum parecer técnico mentiroso sobre uma situação quando os conselheiros estiveram na escola em março para fazer a verificação em relação ao turno integral a escola estava com a rachadura a escola não estava com o laboratório de informática a escola não estava com a questão da cozinha experimental como que enquanto conselho um órgão deliberativo vai vir dar um parecer favorável se não tem essas condições agora ok foi feito uma segunda foi encaminhado como a professora Luciane comentou uma reconsideração só que a reconsideração assim como todo o processo é um processo a professora Luciane o conselho esteve na escola o conselho esteve na escola para tratar de outra temática de outra situação e não com a mesma comissão que estava no primeiro momento então tudo eu enquanto secretaria de educação eu enquanto conselho não em nenhum momento penso que alguém em sua consciência não gostaria que um turno integral funcionasse aqui todo mundo quer que o turno integral funcione todo mundo quer para a comunidade essas possibilidades mas para isso as coisas todas precisam estar em funcionamento então é um processo o pedido de reconsideração foi encaminhado para a secretaria o pedido de reconsideração foi encaminhado para o conselho ele vai ser analisado novamente mas como eu falei nós temos uma reunião por mês a reunião do conselho acontece todas as terças-feiras do primeiro da primeira semana de cada mês ela é aberta quem quiser e gostaria de participar pode ir o vereador danclar não sei qual o vereador agora não me recordo que diz que gostaria de se aproximar nós temos a abertura da reunião é só participar a gente faz o que pode com nove conselheiros então o que a gente pode fazer pelas comunidades escolares a gente faz em nenhum momento se pensou numa possibilidade de não ter uma reconsideração só que precisa de tempo precisa de pessoas e é um processo vocês que são da administração pública e que estão na administração pública sabem que tudo é mais moroso não é eu querer ir lá e fazer hoje depende de situações bom dia pessoal tudo bem eu só vou pedir para alguém que for falar se inscrever porque senão todo mundo vai falar ao mesmo tempo só um minutinho a tv câmera está filmando ao vivo ali e não vai aparecer a sua fala tudo bom eu sou o vereador Alexandre Vargas faço parte da comissão de políticas públicas e foi um dos que pediu essa reunião pública aqui por quê para acontecer isso que está acontecendo agora tá secretarias envolvidas aqui deixa eu só esperar a conversa ali obrigado por quê que nós pedimos essa reunião pública aqui no local dos problemas porque vocês comunidade trazem para os vereadores o problema os vereadores não tem como resolver porque os vereadores não tem o poder da caneta então o que que a gente faz a gente cobra das secretarias que só um pouquinho vereador obrigado as secretarias nós cobramos das secretarias que tem o poder de fazer alguma coisa né e quando chega no momento onde nós somos cobrados por uma diretora pela comunidade por pessoas que estão certas de cobrar dos vereadores nós tivemos essa ideia né vereador Tony e vereadores aqui de fazer essa reunião pública aqui para que vocês façam o que vocês estão fazendo está quase todas as secretarias aqui envolvidas nos problemas tem um representante essa questão para finalizar minha fala em relação a essa questão da escola do transporte escolar está aqui o secretário hoje que é o secretário adjunto mas é o secretário de exercício porque a secretária Lúcia Madruga está em férias mas ele está escutando aqui ele é a questão da mantenedora está aqui a questão do conselho está aqui a professora eu acho que agora é só marcar novamente uma visita do conselho na escola e resolver essa situação do turno total integrado dos dois turnos a questão do transporte está aqui o secretário de infraestrutura responsável juntamente com o secretário de desenvolvimento rural e também o subprefeito para resolver a questão do transporte público em relação aquilo que a diretora falou que as estradas não tem como andar nas estradas por isso que o transporte dá problema está aqui novamente relatando o secretário em exercício falando da questão do transporte que também é responsável então assim pessoal hoje é o momento de resolver as situações então eu peço encarecidamente secretário que a gente faça uma visita juntamente com o conselho na escola para resolver definitivamente essa questão e que também vocês falem com a secretaria de infraestrutura em relação às estradas seria isso bom dia eu só vou pautar o porquê que é importante esse turno integral para os alunos aqui na escola porque eu não sei se vocês sabem a gente passou por uma pandemia foi dois anos com as crianças praticamente presas em casa sem estudar e a gente sabe que a nossa comunidade aqui não tem muitas áreas de lazer o que aconteceu eu tenho minha filha que estudou aqui desde o pré na escola ela participou do turno integral e hoje ela estuda na escola no Manel Ribas no Maneco graças a Deus ela saiu daqui muito bem estruturada da escola mas o que está acontecendo 60% dos jovens que estão em ensino médio estão em depressão em crise de ansiedade o porquê que é importante o turno integral as crianças têm atividades para fazer elas ocupam o tempo elas aprendem novas atividades e elas vão chegar no ensino médio com um grau de estudo mais elevado com mais aprendizagem e não é assim é um turno integral eu vou deixar não quero ficar com meu filho em casa é um turno integral não gente eles vêm aprender tudo é conhecimento tudo isso é para o futuro deles nós tínhamos também o Marcelo que era da comunidade que hoje infelizmente não está mais com nós que era o nosso técnico ali era o nosso enfermeiro do posto também que auxiliava bastante nós ali também que hoje não está mais presente nós já fizemos um abaixo assinado 300 assinaturas para trazer ele de volta para cá porque tudo isso ajuda a comunidade então pessoal o turno integral é importante sim pensem que assim futuramente nossos filhos os nossos jovens eles vão estar com a mentalidade muito mais elevada porque infelizmente hoje a maioria dos jovens que saem da escola e vão para o ensino médio nas escolas da cidade vocês já devem estar sabendo como é que está a situação das drogas nas escolas está assim gravíssimo eles estão levando bebida eles estão levando drogas as diretoras não sabem mais o que fazer então aqui na escola a diretora conseguiu 100% não entrar droga dentro do colégio então o turno integral é muito importante para eles aprenderem novas áreas quem quiser partir para a parte da culinária quem quiser fazer informática tem o que ocupar e chegam em casa muito felizes contando o que eles fizeram o que eles estão fazendo e chegam em casa praticamente já cansados e aí com certeza no outro dia eles já chegam e também já chegam cansados e aí não tem como se diz a ideia solta de ir para a rua para outros lugares é isso que é importante pessoal tá muito obrigado muito bem gente vamos pedir que a gente precisa dar uma acelerada vereador Danclar porque tem ainda outras pautas e daqui a pouco a gente vai sair daqui temos sessão hoje ainda daqui a pouco então temos que acelerar muito bem colocado aqui pelo vereador Alexandre Vargas a gente já está encaminhando essa pauta aqui sobre uma visita na escola enfim precisamos então também temos que ouvir o secretário sobre as estradas para a gente encerrar essa pauta aí então rapidinho vereador Danclar só para concluir um minutinho nem meio minuto agradecer o conselho escolar imensamente ao a SMED então está tudo encaminhado acho que que bom chegamos assim agora é só questão de tempo e uma que realmente também em consideração esses alunos nós estamos já na metade do ano é importante e que a gente consiga o quanto antes muito obrigado pela presença de vocês minha parte seria isso aí tá bom Márcio obrigado pela oportunidade da secretaria de estar aqui junto com a comunidade e a secretaria de educação está sempre aberta para participar desses eventos aí para esclarecer a comunidade sobre como a SMED trabalha junto às escolas a SMED sempre trabalhou junto com a escola intendente Manuel Ribas como assim com as outras 79 escolas do município sempre no apoio à infraestrutura no apoio que precisa e digo diretora quando tiver esforços na escola a senhora solicite ajuda para nós não precisa trazer o seu filho para se machucar aqui na escola a gente tem equipe lá para ajudar obrigado a todos e um bom dia eu vou pedir desculpa que eu vou ter que me retirar que eu tenho umas outras missões fora então eu vou pedir a licença para me retirar depois dessa fala obrigado Márcio eu vou pedir agora para o secretário Rodrigo falar já sobre as estradas referente o transporte escolar e já Rodrigo já falando também sobre a infraestrutura das estradas aqui de Santantão já para contemplar a sua fala meu bom dia a todos saudar nossos vereadores aqui presente hoje vereador Tony Oliveira vereadora Roberta vereadora Marina vereadora Alexandre vereador Bolinha vereadora tia da moto vereador vereador Paulo Ricardo que já se retirou vereador delegado Getúlio e vereador de Vago e o vereador Rudes também nosso nosso amigo e grande liderança é dizer para vocês que hoje eu estou muito feliz né é por nós vermos todos os nossos secretários aqui presentes secretário secretário Márcio secretária Ana secretário Wagner né nosso prefeito José Machado subprefeito Paula da La Poça que hoje fala como representante da comunidade né e não subprefeito nosso vice-presidente sempre presidente do sindicato dos trabalhadores rurais Santa Maria né o Célio Fontana aí amigo de longa data um grande batalhador das causas do interior né o Paulo Abade nosso representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e todas essas lideranças e a comunidade que estão presentes aqui hoje eu digo que estou feliz porque o interior muitas vezes é esquecido pelas pelo poder público pelos pelos entes públicos né vereador tem vida vereador tem é interior tem vida interior tem pessoas que moram tem uma atividade agrícola que é o que alavanca o crescimento da nossa cidade do nosso do nosso estado e no nosso Brasil e muitas vezes a gente fica é esquecido lá no interior e as pessoas é muitas vezes a comunidade da cidade não não sabe o que acontece no interior não sabe as dificuldades que o nosso interior passa né mas a gente veio aqui enquanto prefeitura de Santa Maria né nós somos representantes e somos assessores do prefeito Jorge Pozobon e do nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo e nós estamos aqui sim para ouvir a comunidade nós estamos aqui sim sim para dialogar com a comunidade e levar as reivindicações de vocês e tentar da melhor forma possível dentro das nossas possibilidades né secretária Ana secretário Wagner nós podermos atender as reivindicações que são extremamente justas dessas comunidades então dentro da minha fala respondendo algumas situações só para nós esclarecermos algumas situações vereadores a partir do dia 1º de janeiro de 2022 até 1º de janeiro de 2022 a infraestrutura toda a responsabilidade de manutenção de pontes bueiros estradas e toda a infraestrutura do interior é responsabilidade da secretaria de desenvolvimento rural por uma decisão da nossa administração pública municipal essa atribuição passa para a secretaria de infraestrutura então hoje toda a infraestrutura do interior é uma responsabilidade da secretaria de infraestrutura mas eu gostaria de dizer para vocês que prefeitura municipal é uma só né essa questão de divisão por secretarias é simplesmente uma questão administrativa então tudo que for responsabilidade do interior é responsabilidade sim da secretaria de desenvolvimento rural nós temos responsabilidade Paulo pelas estradas nós temos sim responsabilidade pelas pontes nós temos sim responsabilidade sobre a saúde sobre a educação e sobre todas as questões né e nós sabemos das dificuldades e por isso nós temos os subprefeitos nos distritos né e temos nossos assessores regionais também nós temos aqui que é da comunidade de Santo Antão a Tatiel Rodrigues que é a nossa assessora regional e nós temos aqui um subprefeito que é nomeado pelo prefeito Jorge Pozobon que é o José Machado e que desempenha sim as suas funções mesmo não sendo de Santo Antão tem muitos secretários tem muitos vereadores que não são de Santa Maria mas eles representam sim a comunidade de Santa Maria eles são sim pessoas que vieram para Santa Maria e estão desempenhando essa função e eles atendem a comunidade e aqui eu estou para dizer que o José Machado vai todos os dias na minha sala bate todos os dias na Secretaria da Infraestrutura levando as demandas do Divino do Passo do Tigre do Rincão dos Morim de todas da Vila Etelvina eu acho que é uma injustiça dizer que o subprefeito não é daqui que vocês não conhecem ele mas o trabalho dele vocês tem que entender que é feito nós recebemos todos os dias a demanda do subprefeito ele bate todos os dias na minha porta então infelizmente muitas vezes a gente se acostumou a ter subprefeitos da própria comunidade por uma opção administrativa nós estamos com essa questão mas o prefeito Jorge Pozzobon é sensível assim como todos nós vereadores somos sensíveis às demandas públicas se a comunidade entende que o subprefeito deva ser daqui não existe problema nenhum vou conversar com o prefeito vou passar essa demanda e se ele assim entender nós vamos escolher um novo subprefeito o Machado vai ser aproveitado em outro distrito porque é um servidor exemplar é uma injustiça e eu gostaria de fazer uma homenagem para ele porque ele está com pneumonia e mesmo eu achando que ele deveria estar no hospital e não aqui ele está aqui hoje eu sei que isso não interessa para vocês mas para mim interessa por uma questão de justiça com o José Machado ele é um servidor exemplar e gostaria que vocês dessem uma oportunidade para ele porque realmente ele é um é um grande é um grande servidor público desculpe esse desabafo mas eu deveria fazer com a questão das estradas a gente sabe que em época de chuva nós passamos pela pior estiagem dos últimos anos e talvez a pior estiagem que já existiu nós tivemos perda em julho de castilho em cruz alta acima de 80% de perda Célio tu que é agricultor tu que representa os agricultores familiares de Santa Maria sabe o que significa isso para a economia local e a prefeitura não está não está de costa para essa situação nós encaminhamos essa semana e está aqui o nosso assessor especial Léo Cortes para a Câmara de Vereadores e a Vereadora Roberta que representa a Comissão do Agronegócio já discutiu com o sindicato essa situação nós encaminhamos um auxílio emergencial no valor de 400 reais para as famílias que foram atingidas agricultores com a a questão da estiagem também estamos elaborando Vereadora Roberta um novo projeto de lei para encaminhar para a Câmara de um programa de irrigação para a construção de açudes micro açudes tanques bebedouros para nós em momento de próximas estiagens nós ter a condição do Poder Público auxiliar principalmente se ela é agricultura familiar nós também o governo municipal por intermédio do prefeito Jorge Pozobon deputados Câmara de Vereadores sensibilizou o governo estadual a fazer um investimento aqui no distrito de Santo Antão que liga Santa Maria ao município de São Martinho da Serra que é a RS 516 então quando eu ouço que São Santo Antão só vem coisas ruins para cá pelo menos uma coisa boa que é o asfaltamento que durante tantos anos foi reivindicado pela comunidade da Água Negra pela comunidade do Divino por toda a comunidade de Santo Antão a gente vê também uma coisa boa aqui no distrito e dizer para vocês voltando na questão das estradas que agora o nosso competente secretário Wagner é quem vai tocar essa situação como o Paulo Abaide falou a questão do superfeito muitas vezes estarem operando máquina não era a função deles e eles estavam sim fazendo esse tipo de atividade então por uma questão de organização por uma questão administrativa eu tenho convicção que é muito melhor uma secretaria só tocar toda a parte de infraestrutura da cidade e existe um cronograma a gente estabelece cronogramas e depois o secretário Wagner vai falar disso hoje a secretaria de infra estava fazendo arroio grande palma e pains como já foi feito Santa Flora Boca do Monte os outros distritos porque nós tínhamos uma safra para ser colhida nós tínhamos uma agricultura para escoar sua produção e foi escoada e foi colhida essa safra mesmo com mais de 50% de perdas aqui em Santa Maria então gostaria de dizer que nós ainda estamos em processo de reorganização dessa questão depois o secretário Wagner vai falar da iluminação pública que já foi tentado licitar mais de duas vezes e deu deserta as licitações infelizmente mas o poder público está aqui para ouvir vocês e está aqui para atender a todas as reivindicações obviamente que muitas vezes não é na velocidade que vocês gostariam e precisam mas é a velocidade que a gente pode mas a gente tem certeza que todos nós eu, a Ana o Wagner o subprefeitos a equipe da Secretaria de Educação que já se retirou aqui sai sabendo que vocês estão precisando sai sabendo o que nós temos que fazer e com certeza vereador Tony e vereadora Roberta mais uma vez elogiar o trabalho de vocês em trazer essas essas reuniões para o interior e gostaria que fosse feito em todos os distritos de Santa Maria esse tipo de reunião para nós conhecermos melhor ou para quem não conhece a realidade do interior conhecer o que nosso morador e o nosso produtor rural muitas vezes passa então dar os parabéns para vocês reconhecer o trabalho de todos e dizer que nós lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural estamos sempre à disposição do nosso prefeito dos secretários de infraestrutura de saúde de educação e dar um bom dia a todos e agradecer o trabalho de cada um de vocês muito obrigado um bom dia obrigado Rodrigo senhor presidente agradecer ao nosso secretário Rodrigo Mena Barreto e ao governo que acatou um trabalho da frente parlamentar do agronegócio formado por sete vereadores a qual sou presidente sendo professor Danclar nosso vice-presidente e também acatou o nosso projeto de sugestão do auxílio emergencial rural os vereadores fizeram um projeto de sugestão já que nós não podemos não temos competência para instituir o auxílio e o governo acatou nossa sugestão não é vereador Danclar e esse projeto então foi enviado para a Câmara e será em breve coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais agradecer ao presidente em exercício sério nesse momento e também ao trabalho de matéria junto com a frente com a secretaria o sindicato e a matéria que vão coordenar essa questão então já deixar a notícia aos senhores de que esse projeto está tramitando na Câmara nós daremos celeridade porque a gente sabe que os efeitos dessa grave estiagem seca que a gente sofreu estão aí então obrigada secretário muito bem falando ainda sobre estradas então infraestrutura secretário Wagner bom dia a todos bom dia presidente vereador Toneliveira e demais vereadores todos que já foram saudados aqui conforme o protocolo bom dia aos meus colegas secretários e todos que estão aqui assessores é um prazer estar aqui na comunidade eu fico muito feliz quando vem um pedido que pelo que eu entendi aqui a diretora entrou em contato com a vereadora Roberta Leitão que entrou em contato com os demais vereadores trazendo todo o pessoal aqui isso é muito bom a gente consegue estar um pouquinho mais próximo da comunidade porque devido a correria do dia a dia e como foi bem falado até o final do ano passado eu representando a secretaria de infraestrutura e serviços públicos a minha maior demanda é o setor da área urbana do nosso município e hoje então a partir de janeiro também sou responsável assumo essa incumbência de administrar também a parte de infraestrutura de todo o interior da nossa cidade tem algumas algumas pautas aqui conforme o pessoal foi falando eu fui fazendo algumas anotações que o que mais pega hoje no interior aqui a princípio não mais importante ou menos importante dos postos de saúde escolas enfim é a nossa estrada é o nosso acesso para as suas residências para o seu local de trabalho enfim e a iluminação pública iluminação pública para mim também é muito importante porque se trata também de segurança pública então se tratando das estradas estamos já desde da última segunda-feira agora já fazendo patrulhamento lá na região do Divino teve um vídeo que o vereador Tonio Oliveira veio fazer uma matéria ali de uma região onde a Corsã está fazendo toda uma ligação de esgoto onde não tinha aquela região ali era desassessorada por esse serviço da Corsã então não que seja justificável mas sim todo aquele transtorno criado ali que aparece nas redes sociais todas as redes sociais do vereador Tonio Oliveira que não são poucas né vereador aparece aquele problema ali então é devido a um serviço que a Corsã vinha fazendo e está acredito que esteja fazendo ainda tem um setor que para fiscalizar fiscalizar esse serviço da Corsã então acredito que por mais transtornos que esteja causando ali que a gente sabe que não são poucos só em as residências ter um esgoto adequado hoje para poder lançar o das suas residências daquela região ali já é de grande valia estamos já sim como eu mencionei fazendo o patrulhamento da região aqui no Distrito Santo Antão quero deixar claro como o meu colega Rodrigo Mena Barreto ali mencionou a gente trabalha através de um cronograma de trabalho o qual a gente não pode sair correndo para todos os lados porque a gente tem um número X de máquinas enfim e outras demandas também por toda a região do nosso município a gente na parte do interior a gente teve que optar sim pela safra de todo o município que são diversos caminhões os produtores agricultores enfim para dar as suas demandas e contentar o transporte e uma via de boa qualidade para esse para esse meio não desfazendo dos moradores que também transitam nas outras regiões que tem que ter acesso às unidades de saúde escolas enfim que transitam por todas as estradas nós nós temos hoje mais de de mil e quinhentos quilômetros só de estradas de chão de estradas de solo exposto onde não é tão fácil assim contemplar toda toda essa toda essa essa área né como mencionei nós tínhamos que já estar patrolando aqui o nosso cronograma era para em fevereiro estarmos patrolando hoje era para estar concluído já toda essa estrada da região aqui de Santo Antão mas devido a um atraso do cronograma a gente teve aquelas fortes chuvas no mês de fevereiro ali a gente teve que reorganizar esse cronograma e que acabou sendo adiado então agora essa semana já estamos né fazendo o patrulhamento lá com pedras com envaletamento a gente sofre muitas vezes na maioria das vezes tem alguns momentos a gente faz envaletamento mas a gente também tem que pensar aonde aquela água vai ser desaguada e muitos casos não são poucos os proprietários dessas áreas não nos permitem largar e escoar essa água por dentro das suas propriedades então isso torna para nós é bastante dificultoso isso porque o momento que a gente direciona a água toda aquela água que passa por cima da pista por cima da via toda aquela água que vem de algumas propriedades ela tem que ir para algum lugar ela tem que ser direcionada para algum lugar e muitas vezes a parte mais baixa a gente se depara com a propriedade de algum agricultor um proprietário ali que não nos permite muitas vezes até briga com nossos operadores brigam com o nosso operador que está ali e o nosso operador não tem culpa ele está ali cumprindo uma ordem uma determinação nossa que é uma determinação também da própria comunidade de todos que que estão aqui presentes os demais e ele não tem muitas vezes o que fazer porque muitas vezes são até ameaçados como já foram ameaçados com desculpa o termo com facão com ameaças diversas com pedra nas nossas máquinas que acabam quebrando vidro enfim para justamente para nós não poder largar aquela água e a gente entende que é ruim largar mas a gente não tem muitas vezes outros meios se tratando da iluminação pública é um assunto bastante delicado a gente vem a gente passou a gente estamos ainda saindo de uma pandemia onde o vírus que atingiu todo o nosso planeta dá para se dizer assim e foram feitas quando a senhora comentou faz dois anos que não é trocada aquela lâmpada na frente da minha residência não duvido acredito que seja assim o que acontece nós fizemos no ano passado só e cada licitação demora um período bem razoável a gente não consegue fazer uma licitação para fazer uma licitação dentro de todos os trâmites legais e transparentes que a gente gosta de trazer sempre a informação bem transparente em todos os meios da comunicação a gente fez três licitações para a contratação de empresa no ano de 2021 três as quais duas deram desertas 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 não teve uma empresa participando em cada vez que é feita uma licitação a gente tenta alterar alguma coisa no termo de referência para que se torne mais atrativo também lógico que sempre levando em conta o dinheiro público para que a gente atraia empresas a participar desse processo licitatório em meio termo disso junto com isso a gente fez licitações também para compra de material compra de lâmpada compras de relé uma luminária única tem mais de dez componentes para que ela possa funcionar perfeitamente e a gente fez mais de três licitações para compra de material onde cada uma delas foram adequadas para que a gente conseguisse ter sucesso onde as primeiras a gente fez para a contratação de todo o material necessário para os componentes dessa luminária e na última inclusive a gente fez material por material separado para ver que dessa forma a gente conseguisse comprar o material e nós na Secretaria de Infraestrutura nós montarmos essa luminária para poder vir fazer a instalação com a equipe nossa interna que a gente tem na Secretaria onde o que aconteceu por outro lado várias empresas diferentes ganharam por componentes separados dessa e muitas não nos entregaram e como o município traz sempre a transparência algumas sofreram sanções algumas tiveram que ser canceladas outras alguns itens alguns componentes também a gente não teve sucesso não apareceu nenhuma empresa interessada então a gente vem sofrendo isso há bastante tempo o pouco que a gente conseguiu montar readequar reformular dentro da Secretaria algumas regiões foram atendidas mediante determinação um levantamento dos próprios subprefeitos dos assessores dos subprefeitos conforme as demandas que a gente tem da própria comunidade na Secretaria através do site da Prefeitura através de pessoas que vão até a Secretaria de Infraestrutura fazer solicitações de iluminação pública através por telefonema por e-mail enfim a gente conseguiu dividir aquele pouco material que a gente conseguiu para realocar em algumas localidades que a gente julgou mediante todo esse levantamento das próprias comunidades que entraram em contato conosco e os subprefeitos a gente conseguiu colocar em alguns pontos muito pouco concordo muito pouco mas agora a gente fez estamos fazendo uma nova licitação que está programada para ocorrer agora na próxima segunda-feira dia 6 onde a gente acredita que tenhamos uma empresa vencedora mudamos todos mais alguns dados mais alguns fatos como eu digo para tornar mais atrativa para as empresas a última licitação que teve foi no final de novembro onde tivemos três empresas que foram qualificadas para o serviço mas na hora da conferência de documentos na hora de realmente verificar as informações das empresas as três foram desclassificadas porque não tinham qualidade técnica e não apresentaram os documentos necessários para poder assumir o serviço e dar a atenção devida no interior todo da nossa cidade agora na próxima segunda-feira como eu disse então repito teremos uma nova licitação da iluminação pública onde a gente acredita que teremos sim uma empresa vencedora essa empresa vencedora terá em torno de 90 dias para colocar todo o parque da iluminação do interior em dia e dessa forma daí sim a gente cruzar essa batalha que a gente vem a gente não tem como a diretora falou aqui que às vezes tem algumas regiões que ficam esquecidas ou são de certa forma que a imagem fica denegrida diretor como a senhora falou pelo nome que às vezes é conhecido pela estrada do lixão pela estrada enfim por diversos nomes não nenhuma estrada nenhuma localidade está esquecida por nós isso eu posso lhe dizer com certeza diretora então a gente se coloca à disposição também eu sei posso acredito que posso falar por todos os meus colegas secretários enfim que todas as secretarias usando a palavra do Rodrigo Manabarreto sobre efeito de descraternizamento rural todos nós somos uma prefeitura só e a gente está para servir a comunidade servir a todos nós somos servidores apesar de alguns cargos de confiança nós somos servidores e o próprio nome diz estamos ali para servir assim como na prefeitura acredito que na Câmara dos Vereadores também a gente está aqui para servir para pegar a demanda e ir atrás da solução os pontos que foram mais batidos ali de certa forma foi da estrada estamos já em manutenção com certo atraso no cronograma e da iluminação dá para se dizer que com todo atraso agora a partir da próxima semana a gente terá alguns dias a mais da empresa vencedora para poder botá-la realmente em atividade para sanar todo esse problema que também é de segurança pública Alô e se acontecer de novo de não ter se esvaziado a licitação e não tiver os distritos vão ficar com a mesma situação eu acho que antes tinha um caminhão da prefeitura que fazia essa manutenção então fazer aquela meia sola como diz o outro até conseguir uma empresa agora enquanto não conseguir uma empresa vai ficar assim a situação no distrito isso aí eu queria fazer a pergunta e eu gostaria sim de complementar um pouquinho do que o senhor Paulo falou que o secretário Wagner ele tem recebido vários pedidos aqui da comunidade de Santo Antão em função das podas das árvores e manutenção das estradas inclusive quando eu estive junto no transporte escolar para ver o trajeto foi o ofício para ele a solicitação vai todas para ele eu acredito que a demanda de atendimento dele é bem grande e agora eu peço olhando no olho dele que ele lembre de Santo Antão porque eu acho que neste momento é a oportunidade que nós temos demonstrar as nossas necessidades e quanto a vereadora Roberta Leitão que o secretário entendeu que foi ela que trouxe essa proposta aqui eu queria dizer que ela faz parte de uma comissão agro que reuniu vereadores no distrito aqui em várias reuniões e numa das reuniões foi chamado a liderança agro dessa comunidade e veio uma representação de noite que eu não estava e mencionaram que ela deveria assim como outros vereadores procurar a escola e quando vieram vários vereadores na escola que foi a Roberta Leitão foi o o vereador Paulo Ricardo a Marina Calegari o Dan Clark o Valdir Oliveira nós mostramos a escola e toda a nossa fala tem sido no seguinte sentido temos rachaduras a escola está sendo tratada mas vai chegar num momento que não vai ter muito o que fazer se passarem os rolos de asfalto então a gente nunca disse que a escola está condenada ou que vai cair a gente disse que a manutenção dela está sendo feita mas que ela vai durar pouco no máximo dois anos pelo que nós estamos vendo porque quando a gente voltou em fevereiro deste ano tinha muito mais rachaduras do que quando nós saímos em dezembro e assim por que a comunidade hoje se reuniu e por que nós fomos até a Câmara de Vereadores porque a gente se preocupa em perder o posto de saúde que até agora não foi falado se falou muito na escola mas não se falou no posto de saúde diretora nós vamos chegar lá diretora sim e assim vou pedir para a gente acelerar eu também quero dizer que nós não temos só a Roberta Leitão aqui que vem na escola e que cada um da comunidade tem uma liderança que é procurada por exemplo a Daiane procura muito a vereadora Marina Calegari e eu acolho todos que vêm até a escola porque a escola precisa realmente era isso muito obrigada e não foi falado ainda da saúde porque a senhora é diretora estamos falando de educação então como a senhora é diretora vamos falar da educação quando for a hora da saúde a gente vai falar da saúde não dá para misturar os assuntos por gentileza Wagner continuando diretora muito bem colocado acho que por estar os representantes da prefeitura assim como os representantes dos vereadores acho que todos os assuntos vão ser contemplados vão ser falados mas eu esqueci agora o que a senhora me questionou porque a senhora envolveu as podas perfeito as podas de árvores desculpa perdão é que no fim eu divaguei também as podas de árvores como a senhora já mandou a senhora já mandou alguns documentos lá todos passam por mim todos sem exceções eu gosto de passar os meus olhos para ver porque tem algumas coisas como a poda de árvores que não é de competência da minha secretaria mas diferente hoje que a gente tem essa ideologia dá para se dizer no governo hoje do prefeito Jorge Poço Bom eu poderia em outros casos como acontecia no passado responder o documento dizendo que não era com minha responsabilidade mas diferente disso a gente encaminha internamente já para se pretender competência a gente faz um trabalho sempre como o Rodrigo meu navarreto comentou prefeitura é uma só a gente faz um trabalho em conjunto quando há necessidade que agora no caso a gente vem fazendo todos os serviços de patrulhamento enveletamento empedramento limpeza de vala enfim como vem sendo feito agora quando chegar no ponto que exige uma poda de árvores a gente no mesmo momento a gente entra em contato com a secretaria meio ambiente que ela sim é responsável tem uma superintendência interna na secretaria meio ambiente que é responsável por essa parte quando é um serviço mais leve dá para se dizer assim de podas de árvores a gente mesmo faz a nossa secretaria mas não é a nossa competência e aí a gente entra em contato diretamente quando não cabe a nós a secretaria meio ambiente eles vêm até o local e a gente vai até porque como a senhora mencionou tem locais que por causa da árvore por causa do mato o ônibus não passa o vínculo não passa da mesma forma o caminhão da prefeitura não vai passar a máquina da prefeitura não vai passar então a gente precisa sim fazer essa poda esse corte de árvore para que as máquinas também possam transitar ali e fazer o serviço adequado que é o que todos nós queremos e que a comunidade merece também da eliminação pública eu acho que o senhor eu falei antes mas vou repetir então a gente já teve processo onde não aconteceu ninguém a gente fez todo um levantamento que daí é uma série de detalhes e mais técnicos aonde a gente tenta evitar o máximo que ocorra isso hoje nessa nessa licitação que vai ocorrer na segunda-feira a gente acredita que não ocorra isso pode? pode 99% dá para se dizer que terão mais de 13 empresas interessadas nessa licitação por que? a gente fez questão através do quadro técnico através de pesquisa se existe interesse de algumas empresas a participar foram mais de 30 ou 40 empresas que a gente entrou em contato para ver se existia até para nós saber o porquê que não estavam participando para a gente trazer informações dados que contemplem no termo de referência conforme tem um edital que está disponível no site da transparência da prefeitura para a gente ver o que estava pegando qual é que era o problema que as empresas não estavam vindo participar a maioria delas a resposta foi que era medo devido à pandemia que todo o material estava oscilando os valores oscilando tinha materiais que não tinham a matéria-prima para a confecção desse material tinha materiais que tinham que vir de fora do Brasil e alguns materiais de fora do próprio continente nosso que as empresas estavam sem o material esse era o motivo das empresas não estarem participando mais devido a esses dois anos de pandemia e no último ano agora eu acredito que as empresas maiores as grandes empresas se atualizaram e conseguiram esse material esse insumo para voltar ao normal tanto que estamos já de certa forma toda a nossa sociedade voltando ao normal voltando aos seus afazeres com dá para se dizer quase com o final dessa pandemia então levantando tendo esse estudo em mãos a gente tem mais de três empresas que a princípio irão participar mas como o senhor disse e se claro que a gente tem que ser otimista não podemos ser tão pessimista mas pode pode sim existe um por cento que sim junto disso estamos também novamente fazendo uma nova licitação para nós comprar o material só que essa data para a compra do material a gente teve que empurrar um pouquinho mais para frente porque no momento que eu tenho uma empresa que ganhou uma licitação e vai estar se der tudo certo estar prestando serviço eu não vou poder executar esse serviço porque o município vai estar pagando uma empresa para fazer esse serviço então a gente não pode nós estar fazendo um serviço que no caso a partir do semana que vem será de competência de uma empresa então digamos que der em branco algum problema ou outro que não tenha um sucesso dessa licitação no dia seguinte na terça ou quarta-feira onde se finalizou o processo a gente na mesma hora entra está tudo pronto com o processo de compra de material novamente que também infelizmente pode ser que também dê em branco mas a gente não desiste tanto que a gente vem se atualizando e querendo se aperfeiçoar cada vez mais para ter diminuir todo esse prazo e não é fácil princípio não sei estou à disposição para mais alguma mais alguma pergunta o que que acontece toda e qualquer estrada toda e qualquer rua toda e qualquer via avenida a responsabilidade é da prefeitura municipal de Santa Maria toda o responsável hoje pelo município de Santa Maria é o prefeito Jorge Pussobon assim como eu tenho o vice Rodrigo X e da parte da infraestrutura hoje sou eu toda e qualquer estrada de interior a responsabilidade é nossa nossa assim como toda iluminação pública assim como toda água todo esgoto só que tem alguns poréns deixa eu só concluir só que tem alguns poréns que hoje a iluminação pública a gente tem uma empresa que é a RGE mas a iluminação pública é responsável nossa nós temos que cobrar hoje a gente tem na água no esgoto a empresa que é uma concessionária mas a responsabilidade é nossa da prefeitura é minha da estrada hoje existe sim dá para se dizer que um acordo de cavaleiros dá para se dizer não documentado que é onde a empresa essa é uma empresa privada como qualquer outra em qualquer lugar do país dá para se dizer ela está estabelecida ali nós não podemos interferir diretamente na maneira que ela trabalha é uma empresa particular uma empresa privada onde existe um proprietário uma sociedade onde a gente pode sim demandar a estrada quando eles não fazem a manutenção que é essa sim acordada a gente tem todo o dia de cobrar foi feito um acordo ainda assim a gente vive num mundo onde a palavra sim apesar de estarmos desacreditados de muitos a palavra sim existe mas no momento que eles não derem não quiserem da manutenção responsabilidade é nossa e hoje é minha da Secretaria de Infraestrutura e onde estiver muito precário que vai ser o caso agora estamos lá no Divino e estamos vindo vamos fazer todo o Santo Antão e por assim por diante Boca do Monte enfim todo o interior do Muitos Pesantamaria todo e qualquer corredor vai ser contemplado desde que seja área regular área regularizada enfim todo o trabalho de infraestrutura será feito diante de todos eu gostaria de pedir ao senhor Wagner um olhar especial a nossa ponte então do Rincandos Borim e peço diante de todos que o senhor confirme o seu comprometimento conosco lá para que a gente possa resolver o problema com a devida urgência que requer posso contar com o senhor então com certeza até interessante até ia faltar essa parte juntamente na parte desculpa me alongar presidente mas é porque é bom a gente trazer essas informações para a comunidade da mesma forma que a gente teve toda uma dificuldade com a iluminação pública porque eu faço questão de participar de cada função de cada ato que acontece dentro da secretaria e gosto de estar lá não vou dizer o mais mas eu sou um dos secretários que gosta sim de se envolver com a função e na parte das pontes até a gente teve um apoio muito legal muito bacana da parte dos vereadores na parte das pontes eu tive uma dificuldade o município sofreu uma dificuldade enorme com a disponibilização de material de madeira de prego a gente não conseguiu eu acho que alguns agricultores aqui que que não tem essa disponibilidade de madeira se foram atrás de material de madeira sofreram também com essa dificuldade isso tratando de CPF agora vocês imaginam uma prefeitura que tem que trazer tudo dentro dos mínimos detalhes dentro de todo um regramento uma transparência a dificuldade que é a gente sofreu muito com isso agora estamos também contratando vindo na iluminação pública contratando empresas também para fazer esse serviço contratando a compra de material para a gente executar esse serviço a gente ainda assim como poder público a gente vem sofrendo para muito e não é pouco não com a aquisição de materiais com a aquisição de insumos a gente tem equipe para fazer pontes a gente tem equipe para fazer bueiros a gente tem equipe de iluminação pública mas a gente sofre muito muito com adquirir esse material é muito complicado muito bem secretário então vamos encerrar essa pauta de estradas espero que o secretário tenha respondido todas as perguntas e também agradecer o secretário por assistir e acompanhar minhas redes sociais secretário eu vou começar a postar mais lá né que daí o senhor falou da da Corsã lá só que eu estive lá na Albieiros que liga a estrada do Divino com a estrada da Caturita e lá que eu fiquei atolado lá e realmente pedi para o secretário que acascale mais as nossas estradas e fiquei feliz rapaz tem um ilustre assistindo as minhas lives meus vídeos fiquei feliz secretário vou começar a acompanhar também vamos passar para a próxima pauta então a próxima pauta então de saúde né a secretária adjunta Ana Paula está aqui para falar sobre o que foi questionado aqui e claro mais alguma pergunta que os senhores tiver também na sequência da fala da Ana Paula vocês também podem fazer bom dia a todos cumprimentando o senhor presidente cumprimento a todas as autoridades a comunidade vou tentar ser breve e objetiva até por conta do adiantado da hora então do que foi falado pessoal pontuado a gente já vem conversando de algum tempo com o seu Paulo até pelo seu Paulo sendo conselheiro de saúde tem uma a gente se encontra mais seguidamente né seu Paulo e o seu Paulo já tinha trazido algum tempo a questão da unidade de saúde aqui da SF do Santo Antão no que se refere a possível venda do imóvel e aonde que a unidade seria eu acho que como foi falado eu vou tentar ser breve e aí se a gente puder fazer silêncio as coisas fluem melhor eu peço a gentileza por favor então assim como os que me antecederam colegas da prefeitura foram falados e sobretudo o colega da educação em momento algum a Secretaria da Saúde a prefeitura aventou possibilidade de fechar a unidade de saúde acho que isso a gente tem que deixar bem claro então ponto em relação a questão da venda do imóvel não temos como já falei também na semana passada e tenho falado para o seu Paulo não temos oficialmente nós trabalhamos com questões oficiais nós temos um contrato com uma imobiliária esse contrato foi renovado em julho do ano passado é um contrato anual que pode obviamente ser rescindido em qualquer momento desde que tenha os trâmites legais mas que em momento algum em momento algum o nosso setor responsável na Secretaria da Saúde foi acionado foi solicitado ou foi comunicado em relação a qualquer intenção de venda do imóvel ao qual a unidade de saúde está localizada tá bem então isso acontece isso é o que temos de oficial tá bem então isso não tem o que mais deixa eu dar uma olhada no que a gente foi anotando em relação a questão do que foi falado a gente tem a gente faz o monitoramento das produções dos serviços de saúde isso de modo rotineiro então a nossa assessora a Iodelle tá aqui até pra nos subsidiar com essas com essas informações e a unidade do Santo Antão na competência agora do mês de abril a gente tem um cadastro cadastrado uma população cadastrada de 1.396 pessoas na sua unidade o que que isso significa e o que que por que que eu digo isso né porque também pela legislação a gente tem uma possibilidade de que as equipes de saúde da família possam dar conta de até 4 mil pessoas de um cuidado de até 4 mil pessoas com todas as especificidades que competem a um cuidado de saúde no interior e que a gente sabe que tem uma distância maior do que num centro urbano ainda é muito baixa o que que foi falado e que também eu gostaria de deixar muito claro isso com a comunidade que a gente precisa a gente já tinha já tinha começado a verificar isso antes da pandemia veio a pandemia a gente não conseguiu mais dar conta e agora a gente retomou isso junto a equipe no sentido de que bom eu não posso até por uma questão de responsabilidade nossa enquanto gestor de ter equipes que eu trato que são sobrecarregadas com quase mais de 4 mil pessoas e outras que lidam somente com 1.300, 1.400 nesse sentido a gente está olhando para a unidade do Santo Antão para a equipe do Santo Antão e vendo possibilidades em que a gente possa agregar um maior um cuidado de qual a comunidade que a gente pode para complementar pode agregar para que isso aconteça nesse sentido sim falamos com a equipe sobre a possibilidade deles fazerem o cuidado da saúde prisional então dos detentos da PESM sim falamos sim a equipe não foi não se sentiu confortável de alguma forma para que isso acontecesse em momento algum em momento algum a população do Santo Antão iria até o presídio até porque isso não tem a menor possibilidade foi aventada a possibilidade da população ter que ir até o presídio para ser atendido então assim são coisas distintas a unidade em caso tivesse evoluído seria iria continuar sendo atendido no local específico que hoje temos ainda e a população carcerária lá no seu lugar que tem uma unidade de saúde dentro do presídio regional então esse cuidado com essa população vai ser dado por outra equipe e a gente sim como foi falado eu acho que pelo seu Lorandir que é algo que já está no nosso radar é que a gente possa estar de alguma forma organizando para que a população que a gente tem ali da ocupação da caixa d'água possa de alguma forma poder acessar até para a gente poder sim otimizar recursos humanos e sim fazer com que essa equipe possa dar mais acesso para essa população que realmente não tem acesso ademais o que foi falado deixa eu só verificar as minhas anotações em relação a questão da equipe tivemos sim uma troca de enfermeira eu acho que é bem importante dizer pessoal isso fica muito claro quem é servidor público não é servidor público de um espaço fixo eu sou servidora pública e sempre gosto de falar estou como secretária de junta de saúde não é cargo vitalício assim como amanhã posso não estar e estar em outro local o qual eu tenho competência técnica para fazê-lo de acordo com o concurso que prestamos da mesma forma que todos os trabalhadores da secretaria da saúde ocorre que a gente teve no início desse ano uma série de mudanças por necessidade por opção por processo de trabalho por entender que algumas pessoas e alguns profissionais tem um perfil que a gente estava precisando mais em outros locais então foram várias as motivações pelas quais nós fizemos trocas foram mais de 16 entre as equipes de saúde da família e inclusive de pessoas que estavam há algum tempo já nos serviços de saúde e que a gente sabe da necessidade da importância também de oxigenar esses espaços para que a gente possa estar também mobilizando enfim as equipes foi isso que aconteceu então com o enfermeiro da unidade veio um outro enfermeiro infelizmente o enfermeiro que veio entrou em atestado e que agora está em laudo entrou em atestado por alguns dias e agora ele está em laudo e a gente está vendo internamente quais as possibilidades de que além dele como a gente já tem uma outra situação de uma outra colega que também ficou em laudo de como que a gente pode conseguir prover profissionais para dar conta dessa lacuna que hoje está posta acho que pelas minhas anotações eu acho que esses foram os pontos que mais foram foram falados fico à disposição dos senhores mais alguma pergunta da comunidade referente à saúde a secretária de junta como você falou nós conversamos muito porque eu sou conselheiro de saúde também representando a comunidade aqui e a gente conversa bastante uma coisa que eu lhe pergunto essa unidade que tem 10 anos mais ou menos em torno de 10 anos aqui na localidade e tinha menos gente tinha menos gente cadastrado e dava agora com 1.400 pessoas como você disse não pode não pode porque nós temos que entender que unidade de interior não é comunidade da cidade cidade tem uma unidade aqui tem outra ali outra lá e no interior não aqui o pessoal tem que vir de 5 10 quilômetros no longo de um cavalo a pé ou em torno a carroça para ser atendido e se agora você deu uma uma luz para nós que pode aumentar o número de cadastrado pegando essa caixa d'água mas se saísse a unidade daqui a comunidade daqui vai ter que enfrentar lá na Bela União vamos dizer com mais 4 mil pessoas quando é que essa pessoa vai ser atendido nunca nunca vai ter o pessoal lá então e quanto o o enfermeiro o enfermeiro como a diretora disse o enfermeiro tinha uma integridade com a comunidade porque que eu entendo que eu sei desde eu sou a conselheira bastante tempo que o objetivo dessa unidade das unidades do SF é que o enfermeiro que o médico conheça a comunidade vamos dizer que vem vindo lá na esquina um morador o médico já sabe que o morador tem isso isso e isso o enfermeiro sabe também então a troca prejudica isso aí então agora hoje hoje por exemplo ou melhor ontem hoje eu não vi ali ontem estava só uma técnica de enfermagem atendendo ali o médico estava está doente o enfermeiro está detestado o que que tem na nossa unidade o pessoal está prejudicado então isso aí que eu cobro já que nós tivemos um embate várias vezes mais construtivo e quero que nós tenhamos continuamos ter construtivo para nós resolver o problema e a respeito da unidade nós ganhamos aqui da Mitra uma área aqui então os vereadores disseram nessa reunião que nós tivemos lá na Câmara que tem verbas essas emendas impositivas que pode ser destinado para a construção de uma unidade então nós já estamos providenciando a criação da a reativação da associação comunitária do conselho distrital que nós foi distribuído para vocês aí um convitezinho para uma reunião para nós avaliar essa reunião amanhã e ver esse negócio da associação e do conselho distrital que dá força para o distrito então nós não podemos ser só coisas ruins aqui nós temos que ter coisas boas para a comunidade para a comunidade querer ficar aqui no interior então o pessoal vai embora para a cidade São Paulo então como eu falei assim a gente não tem não é de hoje que nem o senhor diz mas agora que não dá mais porque agora que viram que tem mil e poucas pessoas que agora querem tirar que nem eu falei a gente não quer tirar e por conta disso que a gente precisa otimizar o pouco recursos humanos que temos na área da saúde para que a gente possa dar acesso para mais pessoas então a gente não vem aqui dizer que se não vier a caixa d'água ou se não vier não sei o que a gente vai fechar a unidade isso não é até porque assim e retoma minha fala enquanto servidor o que a gente busca e o nosso papel é ético e moral é de que a gente não tenha retrocessos e a gente fechar como foi falar também ninguém falou de fechar um equipamento equipamento público fechar sem ter uma outra alternativa isso é retrocesso então não faz parte da nossa do nosso processo de trabalho e da política de governo que a gente tem hoje então isso é um ponto o outro que o senhor falou deixa eu pensar o que o senhor tinha me perguntado do enfermeiro então assim sim tinha um vínculo importante sim mas como eu falei as pessoas ele estava há 10 anos na comunidade então assim a gente precisava dele também em outro espaço a gente tinha questões internas que também a gente conversou com ele que eram importantes que a gente pudesse dar uma mudada e ter um outro olhar também para ele ele foi uma pessoa que foi liberada para fazer mestrado doutorado ele é uma pessoa que tem residência e que a gente precisava também deste perfil de uma pessoa que tivesse essa formação mais ligada com a academia num outro serviço de saúde então por uma série de questões é o que eu falo a gente não pode o processo de trabalho acho que a professora falou mas ele vem e faz trabalho como unidade as equipes de saúde da família são exatamente para isso então se o Marcelo se qualquer outro profissional for o nosso processo o nosso papel enquanto profissional de saúde é fazer exatamente isso e o vínculo a gente cria e qual que é o outro é isso que eu estou ali dizendo é isso mas foi isso que eu falei antes seu Paulo no que o senhor referia assim a gente tem duas situações da estratégia de saúde da família que estão nesse mesmo caso e o que a gente está buscando internamente é o que se a gente consegue chamar esses dois dois para poderem cobrir digamos esses que vão ficar afastados um tempo maior para que a gente possa não deixar desassistir da população então nos próximos dias a gente também vai poder estar a gente está em trâmites internos com a secretaria da gestão para ver se a gente consegue justificar no sentido não justificar que o justificativo temos mas que legalmente a gente possa fazê-lo porque a gente vai precisar chamar de um concursado que depois eu vou ter que dar conta de colocar essa pessoa quando esses voltarem dos laudos então é um problema sim que temos quando as pessoas se afastam a gente sabe da dificuldade e aí eu retomo assim a gente lida com uma escassez tanto de recurso humano quanto financeiro a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal e que muitas vezes nos engessa para que a gente possa estar avançando no sentido de que a gente não chama todo mundo que a gente quer é isso que foi feito um chamamento bastante grande do profissional de saúde nos últimos tempos mas que a gente vai adequando e vai tentando ver possibilidade mas isso é algo que nos preocupa bastante é Ana né isso muito bem a senhora quer falar posso dois minutos então tá então eu só queria dizer assim secretária Ana a gente agradece a sua presença hoje aqui e a nossa preocupação é não perder o que nós temos porque nós entendemos que o posto precisa de um terreno para construção a comunidade já tentou isso em muitas outras ocasiões não é agora já vendeu muitos anos e chamou a atenção desta comunidade que em vez da gente avançar no sentido de ter estabilidade com o equipamento público da comunidade que hoje a comunidade não tem porque é pago aluguel ainda se corre o risco de perder a equipe que tem e ser realocada num outro local porque não tem infraestrutura na comunidade então quando a senhora diz que o enfermeiro vem até a escola ele vem porque ele está na comunidade e no momento que não tiver mais esse recurso na comunidade que é isso que nos preocupa a quem nós vamos recorrer e por que que a gente tem que ir sempre assim do que você tem perder porque a pessoa se especializou eu entendo que a pessoa se especializou que houve um investimento público em cima da pessoa mas a gente tem que ter a garantia que vai vir alguém com as condições de acompanhar a necessidade da comunidade porque essa comunidade aqui já sofreu muito em retrocesso nada vai pra frente é do mínimo pro menos não do mínimo pro mais então não ter um local de equipamento público da comunidade não ter um local pra posto de saúde não ter um local pra subprefeitura é gravíssimo e como é que a gente vai aceitar uma unidade móvel no distrito de Santo Antão quando que nós vamos chamar essa unidade móvel e ela vai estar presente acompanhando o trabalho das famílias não vai ter aquele chamamento não vai ter aquele comprometimento olho no olho eu não acredito eu não acredito que alguém que está ali no local faça o mesmo papel de alguém que vem esporadicamente na comunidade e esse é o nosso apelo continuar com o que temos e não perder o que nós conquistamos professor eu não sei se a senhora só bem rapidinho se a senhora escutou a minha fala inicial mas eu posso repetir sem problema algum não temos a intenção de fechar nada de mudar nada até porque como a senhora também somos colegas da prefeitura servidoras públicas e não viemos aqui para dizer que tu vai deixar e fazer algum equipamento público então vou reiterar minha fala que eu não sei se eu fui clara no início não tem nenhuma possibilidade em relação a isso como falei da questão do trabalho assim como a senhora hoje está a diretora a gente não nasceu com um cargo então pode ser que mude e a ideia é que quando mude os equipamentos públicos continuem fazendo o seu papel que é para isso que a gente está aqui então independentemente de quem esteja as pessoas vão desenvolver o seu papel vão desenvolver então esse é o objetivo qualquer profissional da saúde que estiver ali está capacitado para tal até porque fez um concurso público que tinha alguns requisitos e é para isso que fizeram então a gente segue a disposição vereador Tony do que não sei se mais alguém tem alguma dúvida posso pode depois o vereador bolinha está escrito também secretária quando essa questão bom quando a questão acho que da retirada da equipe da estratégia de saúde da família da localidade a senhora já deixou claro que não tem essa previsão no momento mas eu entendi que a comunidade e a comunidade requer que isso não aconteça e aí já foram explicitados todos os motivos aqui porque a gente não pode encarar estratégia de saúde da família e atenção básica no interior como a gente encara na cidade como já foi dito aqui então remanejar pessoas e aí tem toda a questão também dos princípios do SUS da territorialidade tirar pessoas daqui 60 quilômetros para ir na cidade a gente foge aí a gente tem critérios colidentes o número de pessoas atendidas e a territorialidade porque eu posso não ter aqui o número de pessoas atendidas mas eu obrigar essas pessoas a se deslocarem até a cidade eu também estou ferindo o critério da territorialidade para os senhores entenderem o SUS diz que as pessoas precisam ser atendidas dentro de uma área territorial a qual elas pertencem e aí o questionamento que eu le faço é no sentido do enfermeiro que trabalhava aqui teve toda uma mobilização da comunidade por óbvio o servidor público serve ao serviço público porém considerando os princípios norteadores e organizadores do SUS e da administração pública que um deles é a eficiência eu pergunto se pensando em estratégia de saúde da família aonde a interação na comunidade o conhecimento na comunidade o que se busca como estratégia de saúde da família que é muito mais do que um tratamento curativo mas sim um tratamento de saúde preventivo onde os agravamentos os gravames as doenças crônicas da população atendida naquela localidade são muito importantes remover uma pessoa que conhece cada família com uma palma da sua mão que conhece intimamente a vida da comunidade a realidade da comunidade não contraria o que se espera para uma estratégia DSF na verdade não vereadora por mais que isso a gente vem falando há algum tempo a identificação que ele tinha até toda a equipe tem com há mais de 10 anos eu acho aqui com a população a gente vem há uns dois três anos com uma mudança do financiamento da atenção primária com uma proposta de financiamento do governo federal e a gente passou a ter alguns critérios e indicadores aos quais a gente tem que dar conta a gente vinha há algum tempo também tendo essa conversa mais estreita com o Marcelo em relação a algumas questões muito específicas em relação a isso e aí a superintendência já tinha conversado com ele em relação a isso tem o que eu digo é uma decisão que para além da competência técnica que a gente precisava a gente tem questões muito pontuais do financiamento e que a gente precisava fazer ajustes internos inclusive com o profissional então isso foi colocado então é uma decisão conjunta de uma série de fatores que foi muito conversado enfim com ele dessas do que a gente precisava do que a gente precisava adequar e ele entendeu essa necessidade que nós tínhamos também nesse outro local e entendendo que essa pessoa que foi designada para vir para cá foi uma pessoa que também já tinha experiência com a população rural então a intenção que a gente tinha sim era de a gente poder fazer com que ele nos ajudasse o Marcelo num outro local num outro território que a gente precisa sim de uma série de ajustes e que a gente pudesse trazer outra pessoa e que não iria prejudicar o atendimento aqui da população então assim foi sim uma tentativa da mesma forma que a gente fez com outras pessoas que nem eu disse que tinham mais ou tanto quanto ele essa identificação com a comunidade que a comunidade inicialmente também nesses outros locais enfim se sentiu incomodada ou foi até a gente para a superintendência da atenção primária para querer justificativas mas é o que a gente fala assim a gente precisa mudar a gente a gente não pode deixar essas eu não tenho como deixar toda a vida todo mundo num lugar até porque assim são pessoas boas que precisam ir contaminando as outras também no sentido de poder estar compartilhando do seu conhecimento e a gente ir trocando pessoal assim são vários serviços de saúde a gente tem 25 equipes de saúde da família mais as equipes da atenção primária e que a gente precisa estar ajustando e buscando melhorar os espaços eu sei que é complicado eu sei que tinha uma relação e um vínculo muito forte com ele mas o que a gente pede é paciência também o restante da equipe continua a gente vai sim buscar a questão do enfermeiro para que possa estar dando conta de repor esse período em que esse colega está de laudo mas que a gente tem que fazer algumas escolhas que nem eu falei não foi só unidade aqui a gente precisava sim por vários motivos não é porque ele é bom que ele sai não é isso mas que a gente precisava de algumas características deles que ele é super importante e potente que em outra unidade que na unidade que ele foi estava muito carente então a gente propôs essa troca para que a gente pudesse estar também pensando potencializando outros espaços bom dia comunidade Santantão bom dia vereador Tony nosso presidente vereadora Roberta vereador Getúlio delegado Getúlio da Polícia Federal o vereador Rudes vereador Danclar essa reunião é muito importante para a comunidade e eu vou relembrar o passado acho que se não sei eu tenho culpa porque eu e o Abad fomos casa por casa em 2001 para que esse distrito fosse constituído Palma São Valentim e Santo Antão então eu trabalhava com o vereador Claudio Rosa e nós fomos casa por casa buscar baixo assinado né Abad foi uma luta muito grande e esse distrito é um distrito que a gente tem muito o que fazer nós também temos um local aqui um abrigo social dos animais e quase todos os dias eu passo aí porque ali na Gentil da Lalanda eu largo animais quase todos os dias então nós sempre fizemos trabalho aqui em São Tantão obrigamos bastante pela comunidade e dizer para vocês que a Mita de Suzana tem um local muito grande e vocês podem fazer o posto de saúde para fazer uma escola enfim um pavilhão é só nós conversar com o prefeito com alguém o vibrador Tony e nós fazer tipo de um comodato como faz em vários locais ceder a área para o município e o município fazer esse trabalho então que é muito importante e dizer para vocês vocês tem que se unir só unir a comunidade os vereadores tem as emendas impositivas 430 mil se eu não me lembro vai ser o ano que vem né Roberto esses 430 mil 50% o vereador pode dar para a saúde e 50% a gente pode ver as questões de toda a cidade também esquecendo meu amigo Paulo subprefeito aqui de Santo Antão estudamos juntos na Altina Teixeira né então o Paulo faz ele faz o que pode o que não é fácil vereador Tony abraçar todo um distrito que é onde tem vários problemas várias coisas que tem que fazer tivemos eu e o Danclar lá com o secretário Ponce a questão do ônibus que vai até lá ela falou caixa d'água mas é Monte Betel nós estamos brigando só vai em ônibus 7 e meia nós estamos brigando para 4 horários né Danclar para que a comunidade seja beneficiada lá então é um trabalho muitas vezes a gente não fala para a comunidade mas a gente sempre está trabalhando e como eu digo cada vereador recebe algum por dia algum pedido de Santo Antão aqui nessa questão a questão também dos animais questão que a gente está botando plaquinha para não abandonar os animais enfim digo para vocês se unem façam uma composição façam um grupo vá até a Câmara de Vereadores até setembro né vereador Tony nós podemos dizer a questão das emendas então eu quero dizer para vocês que essa lei de Santo Antão foi criada em 2001 Abade e a lei é 4498 e o Distrito Santo Antão está aí temos que lutar por ele vocês são que podem cobrar nós e nós estamos aqui para ouvir vocês e brigar quando for preciso pela nossa comunidade principalmente de Santo Antão vereador Bom dia a todos bom dia ao nosso presidente de políticas públicas Tony Oliveira a vereadora Roberta vereador delegado Getúlio Bolinha Dan Clark professor Dan Clark bom a gente recebe todo dia muitas reclamações nós vereadores não só eu como vários eu sou presidente da comissão de direitos humanos cidadania na casa legislativa membro da saúde onde o presidente da saúde é o vereador Maneco estamos aqui representando ele a saúde é muito importante para toda a cidade de Santa Maria e a nossa comunidade de Santo Antão a Ana a secretária de junta teve uma feliz fala temos sim temos que olhar para toda a nossa cidade mas em Santo Antão muitos estão se sentindo prejudicados na saúde na educação nas estradas e na moradia também em questão de iluminação pública então nós da comissão de cidadania e de direitos humanos e juntamente com a saúde se preocupamos sim debatemos sobre a saúde dos moradores de Santo Antão semana passada o presidente Manuel Bade que levou a comissão essa pauta sobre o posto de saúde onde só tinha um enfermeiro e que era o técnico de enfermagem e que faltava um grande médico lá dentro para atender a comunidade os idosos que estão sendo prejudicados principalmente agora no inverno que tem frio a gripe trazer a vacina para dentro da comunidade de Santo Antão trazer um olhar humano para dentro da cidade para a comunidade aqui do bairro distrito Santo Antão isso é importante vereador Tony vereadora Roberta vamos sim conversar com o Guilherme Ribas nosso secretário de saúde vamos ter uma reunião e já peço aqui Ana para nós se juntarmos com a comissão de saúde da casa para nós debater sobre o posto de saúde esse posto de saúde não vai fechar porque temos vereadores que são representantes do povo e do distrito de Santo Antão e de toda Santa Maria muitas pessoas às vezes vão falam no face falam o que querem e o que não querem isso eu me indigno muitas vezes os vereadores são para fiscalizar vocês têm um representante uma voz lá na casa legislativa e vocês como é o povo tem que invadir a casa legislativa para cobrar dos vereadores porque os vereadores foram eleitos para representar vocês e toda a cidade de Santa Maria então vocês têm o direito garantido de todas as situações que são leis federais saúde educação iluminação pública então isso aí é direito de vocês e não deve ser tirado então vocês têm um representante lá na casa para lutar e ser a porta voz de vocês e os vereadores servem para isso muitas vezes o vereador não faz nada está com a bunda sentada na cadeira o vereador só ganha 10 mil 20 mil e lá vem bomba nos face mas os vereadores estão trabalhando estão buscando alguma coisa e posso dizer aqui olhando no olho de vocês a saúde a comissão de saúde que são sete vereadores representando a cidade de Santa Maria se preocupa sim porque a gente enfrentou uma pandemia a gente sabe que a saúde mental tanto do adolescente quanto do jovem quanto do adulto quanto dos idosos é preocupante sim e a gente sabe que temos que estar conversando dialogando porque nós vereadores temos que cobrar do secretário da saúde coisas boas para o povo para comunidades para as pessoas que mais precisam ter um olhar humano e a gente como da cidadania e direitos humanos também eu e a vereadora Roberta e outros vereadores que não estão aqui presente também se preocupamos com o frio com as pessoas de rua com as pessoas que não têm alimentação pessoas que não têm emprego pessoas que não têm condições de pegar um ônibus para ir muitas vezes para uma unidade de saúde saúde e a USF que é unidade de saúde familiar é importante principalmente no Santo Antão como diz a vereadora Roberta para a pessoa não precisar sair daqui se deslocar daqui para ir no UPA no PA porque muitas vezes essa pessoa já está doente muitas vezes essa pessoa precisa ser acolhida dentro da sua comunidade dentro do distrito para depois ser encaminhada para o PA ou até mesmo no USMI que é no hospital dependendo do caso de cada cidadão e cidadã então isso é um olhar humano e a gente precisa sim estar sempre atento no que é mais necessário e a saúde e a educação andam lado a lado é as coisas mais importantes que a prefeitura municipal o poder executivo e a casa legislativa que são os vereadores tem que ter um olhar principalmente saúde e educação que é extremamente de importância muito obrigado e bom dia obrigado vereador Rudes bom para a gente encerrar então tem duas inscrições ainda a gente encerra as inscrições aqui para a gente poder poder encerrar a nossa reunião se tiver mais algum vereador ainda que queira falar se inscreva peço licença novamente presidente e já desejar já me coloco à disposição da comunidade que as minhas emendas impositivas para a saúde vai vir para essa localidade e também para a educação professora bom dia senhores e senhoras eu sou vereador delegado de Getúlio eu acho que foi muito importante essa reunião acho não tenho certeza que foi importante a gente não é vereador de quem votou na gente a gente é vereador eu sou um delegado de polícia até o ano passado era delegado de polícia estou entrando na vida política o início é difícil mas a gente esteve aqui com a comissão dos distritos estivemos com o subprefeito então o nosso olhar ele é um olhar para todo o município seja para a cidade seja para o interior então como disse bem o vereador Rudes nós estamos lá sim na câmara de vereadores mas é importante essa vinda e tem sido uma política do presidente da comissão de políticas públicas a gente sair dos gabinetes e ir até a população e é isso é muito importante porque aqui olhando no olho de cada um a gente pode dizer nós estamos lá e não estamos lá para fazer favor para não nós estamos lá para resolver problemas embora não tenhamos o poder de decisão mas nós estamos lá sim para cobrar do poder executivo de fiscalizar e é isso que foi feito aqui hoje então não tem essa questão política ninguém está aqui para prejudicar ninguém ninguém está aqui para falar mal de ninguém a gente está aqui junto com o secretário da prefeitura junto com os demais vereadores para ouvir e dar encaminhamento às questões e acredito que isso tenha sido feito porque é muito mais pelo que eu vi pelo que eu percebi havia alguma coisa que o posto de saúde ia sair que não ia sair a secretária já disse que não vai sair que o posto de saúde que a população ia ter que ir no presídio eu fiquei estarecido com essa informação a secretária disse que nunca se pensou nisso que o que se pensou é de repente sim a equipe daqui atender lá e a equipe daqui se manifestou no sentido de que não gostaria de ir atender o presídio e já está tendo tomado outra providência no sentido de uma outra comunidade vir até aqui então eu acho muito importante isso eu vi os dois lados os dois lados para que impere o que impere a coerência e a verdade e a transparência e é para isso que estamos aqui foi um prazer estar aqui estamos à disposição lá na Câmara de Vereadores gabinete 20 vereador delegado Getúlio para dar os encaminhamentos necessários eu faço parte da comissão de educação sou membro da comissão de educação sou membro da comissão de políticas públicas sou presidente da frente parlamentar de segurança pública e estamos e do agronegócio e de tantas outras comissões e essa questão que o Rudes falou eu que estou chegando na Câmara de Vereadores eu tinha uma outra impressão dos vereadores hoje eu estou lá eu vejo o vereador trabalha muito quando nós saímos daqui a gente chega lá em Santa Maria almoça e vai para a sessão que começa às 15 horas e não sabe que hora sai é só para entende eu acho que a gente tem que mudar esse conceito também do político sabe tem que saber discernir separar o joio do trigo tem político ruim como tem gente ruim médico ruim polícia ruim então muito obrigado foi um prazer estar aqui e que Deus ilumina a todos obrigado vereador Getúlio eu vou fazer uma pergunta aqui para a secretária assim ó existe um contrato no posto de saúde certo esse contrato se renova automaticamente ou existe uma negociação perante o vencimento isso na verdade que nem eu falei no mês de julho um mês antes eles nos solicitam está vencendo o contrato em agosto daí eles pediram um reajuste o que é legal então a princípio renova por um ano eles só vão se manifestar caso não aconteça nada julho muito provavelmente oi? isso só sinalizando daí tem o reajuste que é previsto de lei então é o que a gente fala assim ó que eu digo faz uns dois meses eu acho que o senhor trouxe essa preocupação e a gente não tem nem nada oficial dessa porque também por lei a gente tem que ser questionado se tem interesse na compra mas isso não ocorreu o que também eu acho que poderíamos ficar como encaminhamento eu acho que não sei se o Léo já foi acho que o Léo já foi enquanto mas isso internamente a gente leva enquanto poder público e como foi falado também da preocupação eu acho que de ter um espaço em que possa concentrar de alguma forma esses equipamentos públicos tanto a saúde quanto a educação quanto a questão da subprefeitura pelo que eu entendo tem uma possibilidade aventada de ter terreno que possa ser sempre falei com o seu Paulo e quando o seu Paulo fala que a gente a gente briga a gente briga mas depois a gente se entende não é seu Paulo? no sentido que o seu Paulo diz ah mas tem terreno eu digo não isso tem que estar no papel porque o poder público não a gente não constrói nada com uma promessa de que alguém invadava a ceder se eu não tenho isso extremamente documentado então eu imagino que internamente a gente possa conduzir dessa maneira no sentido de que entendo um terreno que seja institucional da prefeitura que a gente possa quem sabe trabalhar também com os senhores como já foi várias vezes lá na Câmara na semana passada e aqui também dada essa disponibilidade de recurso também da Câmara de Vereadores para construção de um equipamento que possa comportar e que a gente não vai ter mais esses problemas porque assim não falo só do Santo Antão mas falo de outras unidades que temos problemas que são alugadas a gente fica numa incerteza porque assim eu te garantir que eles não vão pedir eu não sei até agora é o que eu digo oficialmente até agora teve alguma solicitação formalmente não pode acontecer pode como qualquer imóvel que uma pessoa aloca e existe um plano para suplir esse não renovamento o senhor disse que se eles não renovarem e não quiserem fazer a gente vai ter o trâmite legal para liberar a gente já procurou em outra oportunidade o pessoal ali deve saber a gente já foi atrás de uma época aqui porque a estrutura que temos hoje é ruim não é boa ninguém aqui está para dizer que ela é a oitava maravilha do mundo porque está muito longe de ser isso então assim a gente tem uma dificuldade bastante grande sobretudo no interior de locação de espaços não existe espaços para alocar como não existe espaço para alocar por exemplo uma área mais central que a gente tem a gente tem uma dificuldade imensa de achar um espaço para alocação por exemplo da ESF da Santos que é alocada e que já foi solicitada várias vezes e eu não consigo um espaço que dê conta enfim com todas as demandas que temos então que nem eu falei já com o seu Paulo e acontecendo isso a gente já está pedindo para o pessoal dar uma procurada ver se existe alguma coisa para alugar para termos uma segunda opção uma segunda opção a gente não achou até agora nada possível pelo menos enfim de imobiliários que temos já outros imóveis locados e aí a gente vai ter que ver possibilidades a gente já tinha tentado também eu acho que falar com o pessoal da ESMED que parece-me que tinha um lugar mas parece que não é viável em função de tá mas então se esse contrato vence em agosto certo vai vencer em agosto certo e não tiver uma renovação não teremos posto de saúde na região pode não ter ele físico mas o atendimento vocês não vão ficar sem porque é o que eu falei e aonde vai ser executado esse atendimento nem que de alguma maneira a gente vai dar foi o que eu falei sim isso é possível sim então assim é isso que a gente fala pessoal assim ó se com a unidade móvel se aqui a gente tem até o pessoal eu tinha falado com o pessoal da ESMED do nível central de que teria que eu acho que não é aqui que era um outro lugar que parece-me que não pode que eu acho que é uma outra casa é então em poucas palavras que a senhora deu pra nós a senhora praticamente acalmou o povo dando a certeza que o posto não vai fechar então existe um lugar e uma ideia então é isso que eu acho que está repetindo muitas perguntas e não está passando é que assim ó primeiro que em momento algum a gente disse que ia fechar ponto não saiu de ninguém da Secretaria de Município da Saúde a fala de que a unidade ia fechar o que saiu sim isso eu posso afirmar porque até inclusive fui eu que falei até com o seu Paulo é a gente tem uma necessidade de readequar e de redimensionar a população atendida pela ESF do Santo Antão isso sim sim isso foi falado inclusive por mim ao senhor ao conselho em qualquer outro lugar isso sim agora que nós iríamos fechar isso nunca foi falado tá é isso que a gente está dizendo se vender hoje tem alguma coisa formal não tem a gente está buscando já até porque falei formalmente não temos nada o seu Paulo vem há uns dois meses um mês e pouco colocando isso a gente já pediu internamente para a nossa assessoria para que busque algum lugar na comunidade a princípio a gente não tem nada disponível para locação ou possível de ser colocada uma unidade de saúde o nosso só um minutinho só um minuto o nosso o nosso imediato assim de que teríamos é um equipamento que hoje tem que é aqui junto à escola dever alguma possibilidade conversamos com a secretaria da educação uns 15 dias eu acho no sentido de ver se aqui a gente tem alguma possibilidade de ter algum espaço que minimamente seja adaptado como forma de que sirva para a gente quebrar um galho até que para não ficar desassistido isso acho que a professora falou que vai falar agora e na pior das hipóteses a questão da unidade imóvel então assim ninguém falou que vai fechar então o que eu falo a dificuldade de algum espaço de locação é para todo mundo então isso a gente está indo atrás a gente está tentando várias frentes a comprar a casa que nem o seu Paulo me disse não adianta a gente comprar ali que vai ter que reformar toda eu não tenho como comprar então assim eu entendo e do que tudo foi falado hoje nessa manhã que uma das que eu acho que o nosso institucionalmente enquanto prefeitura falo o nosso a nossa melhor opção certamente vai ser um vai ter a gente conseguir concentrar esses equipamentos num lugar adequado e que a gente possa estar internamente vendo o que que temos como vamos fazer eu acho que pelo que o secretário falou o secretário da educação ele disse que já tem alguma perspectiva de projeto então eu acho que a gente precisa internamente só ajustar isso para que no futuro a gente possa ter isso de forma mais consolidada que não cause o que normalmente causa em espaços que são alugados essa incerteza de que se vai vender ou não vamos lá então o seu Paulo está esperando já bastante tempo o seu machado eu só vou responder aqui o que a secretária está dizendo bem rapidinho esse lugar aqui que nós estamos agora a gente já conversou com a igreja numa outra ocasião já sediou provisoriamente o posto de saúde a secretaria pensou em colocar conjuntamente em parceria com a saúde naquela casa ali debaixo onde era que morava o seu Guimarães o caseiro mas aquela casa está sendo usada para os projetos da escola o que que eu sugiro e estou sempre pedindo e por que que a gente fala tanto que tem que ser tudo num lugar só porque ali para onde está para vender o posto de saúde aquela terra tem possibilidade da prefeitura comprar um hectare e meio escriturar e fazer tudo ali assim como aqui esse terreno que nós estamos aqui do lado a Mitra de Ocesana já quis doar uma parte para a comunidade então o que que ocorre nós não podemos deixar nem o posto de saúde nem a escola e nem a subprefeitura sair daqui a gente tem que arrumar locais provisórios para que nós possamos nos unir todos nós que temos o mesmo objetivo e construir os espaços de Santo Antão porque Santo Antão não tem e é essa a nossa luta hoje agradeço Ana nós já conversamos várias vezes e o que que foi medito tu disse que já nós conversamos realmente que se fechar se venderem ali não tem interesse em comprar e não tem onde botar que seria então uma opção a unidade móvel aqui e a essa equipe ali atender aqui a comunidade e o presídio lembra que me falou eu presídio você hoje disse que o presídio está descartado porque tem diferença a saúde prisional com a saúde da família então não é igual então eu citei aqui a vereadora esteve aqui e eu citei que poderia ser ali naquele colégio na casa que ali que a diretora falou agora provisoriamente então para nós achar um local para nós temos essa área aqui tem outra área também que depois eu vou conversar contigo que nós podemos agora o senhor disse que na frente da igreja de Santo Antão tem uma uma casa grande ali que está para vender de repente quem sabe na frente da igreja de Santo Antão tá depois nós vamos conversar isso aí eu vou tirar a máscara um pouquinho tá pessoal tem gente nova no distrito precisa me conhecer tá bom eu sou o José Machado até então sou prefeito de vocês tá bom pessoal funciona assim sou prefeitura tem uma ata tá bom pessoal nós trabalhamos com whatsapp tudo que vocês mandar por mim mandar pra mim esse pedido vai pra ata e é lavrado um documento e é entregue aos secretários queremos agradecer também secretário Ana Barreto secretário Wagner a secretaria de saúde né secretaria de educação os vereadores que estão aqui por nós é muito bem vindo ao meu distrito viu fiquei muito faceira é assim que eu gosto de ser então e peço pra vocês antes de qualquer coisa que vai fazer no meu distrito me consulte chegue em mim tá fale comigo eu gosto muito de conversar tá e estou aberto a qualquer um tanto vereadores tanto a minha comunidade tá bom pessoal dentro da educação dentro de falar com educação tá sempre trabalhei assim defendo um governo defendo o meu prefeito José de Porçobom tá e faço tudo pra que a coisa tente ser o melhor possível tanto pra mim tanto pro meu distrito sei que muitas vezes é difícil né Santo Antão tem aproximadamente uns 70 e poucos quilômetros de estrada né mas nós temos distrito aí que são 280 quilômetros pessoal não é fácil não é brincadeira né e são problemas iguais daqui até pior já tive que sair daqui né pra ajudar a socorrer outros distritos e muitas vezes fui cobrado onde é que está o subprefeito né mas isso é bom né sinal que estão eu estou trabalhando graças a Deus né então fico muito agradecido por vocês por estarem aqui tá bom pessoal a subprefeitura está ali está aberta quando eu não estiver ali a Tatiel está ali vocês podem chamar ela pode encaminhar o documento com ela ali vai parar na mão do secretário tá pode me mandar pelo whats também né porque às vezes é difícil a locomoção vai ser atendido vai parar na mão do secretário tá bom pessoal um grande abraço a todos e obrigado viu Tony obrigado a Câmara de Vereadores por esse incentivo ao Distrito Santo Antão obrigado muito bem vamos encerrar então tem algum vereadores presente só pra encerrar então agradecer primeiro o seu Paulo que foi quem me trouxe a primeira vez aqui na comunidade pra que os senhores saibam o seu Paulo esteve lá numa reunião que fizemos da frente parlamentar do agronegócio gostou do que ouviu nos procurou no final da reunião e pediu que estivéssemos aqui pra tratar sobre as questões do distrito foi feita uma reunião aqui nessa localidade aqui na igreja de noite quando foram aventadas as questões tanto dos agricultores enfim quanto as questões do distrito e foi assim que eu conheci a diretora Luciane porque quando foi levantada a questão do posto da unidade básica da estratégia de saúde da família foi levantada essa possibilidade de ser feito a alocação ali no colégio disse bom, então agora vou falar com a diretora pra saber se existe a possibilidade ou não e foi assim que eu cheguei nessa comunidade vendo que as demandas eram muitas trouxe pra comissão de políticas públicas disse pro seu Paulo no dia um vereador sozinho pode ajudar mas uma comissão inteira ajuda muito mais então vamos levar pra comissão que todos os vereadores vão abraçar a causa foi isso que aconteceu agradecer a todos os senhores e parabenizar por terem estado aqui e pedir que se mantenham mobilizados porque é disso que Santa Maria precisa é disso que nós vereadores precisamos que as comunidades se apropriem da sua vida do seu destino da sua comunidade a gente só pode ajudar mas na verdade quem faz acontecer são vocês então agradecer a confiança do seu Paulo primeiro por ter me trazido aqui dizer que a gente está aberto né vereador Tony aí como comissão o senhor agora vai falar com o presidente contem também com a ajuda da frente parlamentar do agro mantenham-se mobilizados e contem conosco que Deus nos abençoe obrigado pessoal eu quero agradecer a todos que tiveram aqui essa manhã deixaram as suas casas pra vir aqui hoje foi feito um chamado através da rádio colégio whatsapp e espero que outro dia que tiver uma reunião o pessoal esteja aqui vocês viram hoje vocês viram o que é a força da comunidade não adianta um dois só tem que vir a comunidade toda eu quero agradecer a vereadora Roberta que ela veio que ela me chamou de uma reunião lá na câmara eu fui e gostei muito da atitude dela e ela é a presidenta da comissão do agro e aqui nós precisamos o apoio a comunidade precisou o apoio deles e aqui foi levantado como ela disse e ela não trouxe mais um vereador ela trouxe três comissões três comissões saúde a educação e a da políticas públicas vocês viram que tinha aqui quase que totalidade dos vereadores da cidade que eles não são vereadores só pro partido deles só pros eleitores deles eles são vereadores da cidade aonde engloba os distritos então eu quero agradecer a presença de vocês do pessoal que já foi embora e principalmente por vocês ter ficado até o final aqui pra ouvir o que eles tinham que dizer agradecer a secretária de saúde nosso subprefeito que muita gente não conhecia ficaram conhecendo hoje o nosso amigo Célio que é do sindicato que também sindicato rural ele dá assistência pra que dos trabalhadores trabalhadores rurais agradecer a todos os vereadores os assessores a TV Câmara a imprensa que teve aqui pra registrar isso aí eu quero agradecer a todos e principalmente pra nossa vereadora que eu não sei nem o partido dela como eu disse o nosso partido aqui é Santo Antão não é partido político ali fora nós temos os partidos políticos aqui dentro é Santo Antão e ela eu não sei nem qual é o partido dela mas eu gostei do que ela falou as propostas dela e eu pedi pra ela vir aqui então eu quero agradecer a todos que vocês tiveram aí o pessoal da Câmara tudo aí agradecer a todos encaristamente tá muito obrigado muito bem 11 horas 38 minutos a nossa diretora nossa diretora e as professoras que estão aqui com as crianças tudo né tá pra mostrar as necessidades muito bem Tony Oliveira presidente dessa comissão políticas públicas a gente que pediu pra vir a imprensa vir a TV Câmara hoje pra cá pra essa comunidade eu quero como presidente da comissão então a gente sempre a gente só apresenta a gente não fala deixa pros colegas vereadores e outras lideranças falar quero agradecer aqui a comissão de educação presidente está aí vereador Danclar a comissão de saúde também que foi convidada vereador Maneca e toda a comissão de saúde também e a comissão de políticas públicas com a qual eu sou o presidente que pôde realizar essa reunião no dia de hoje eu quero eu quero dizer que agradecer a todos os secretários que estiveram aqui no dia de hoje quero dizer que hoje foi feita essa reunião com vários secretários e vários vereadores com subprefeitos e espero quem me conhece sabe que eu não não tenho rabo preso com ninguém eu espero que essa reunião desde as oito horas da manhã até o meio dia tenha efeito tá que tenha efeito seu Paulo que tenha efeito efeito por quem pode fazer não pela comunidade para a comunidade pudesse fazer estava mil maravilhas aqui comunidade paga seus impostos comunidade é trabalhadora então espero sinceramente que todo esse esforço dos secretários subprefeitos de vereadores é é surge efeitos daqui para frente que essa comunidade de Santo Antão começa a ter mais estradas é em condições que a escola problema da escola seja resolvido que o problema do posto de saúde seja resolvido que Santo Antão não fique nesse esquecimento como ele está não podemos tapar o sol com a peneira realmente Santo Antão está precisando muito do executivo precisando muito da política em Santa Maria independente do partido independente do político precisamos que essa reunião essa reunião desde as oito até agora e eu espero eu como político que essa reunião tenha efeito para melhorias aqui em Santo Antão porque eu vou dizer para todos vocês se eu tiver que voltar aqui para falar dos mesmos assuntos eu até posso voltar mas eu vou voltar me escondendo com vergonha porque daí não dá ficar o meio dia todo aqui e não for resolvido a questão de infraestrutura saúde e educação aí não dá então espero sinceramente de quem tem poder de fazer que faça que ajude essa comunidade esse distrito de Santo Antão de verdade para finalizar minha fala eu quero dizer que eu participo de várias reuniões em bairros vilas e distritos e olha poucas vezes eu vi uma comunidade tão educada que nem vocês hoje de manhã uma comunidade totalmente educada esperando a sua vez para falar com educação quieta ouvindo é a todos que falaram aqui então eu quero dizer para vocês que essa comunidade por essa educação merece muito mais do que vocês estão recebendo então a salva de palmas para a gente fechar é para a comunidade de Santo Antão obrigado vereador Tony